Vax on, right hand. Vax off, left hand. Vax on. Vax off. Breathe. Intro nose, out the mouth. Vax on. Vax on. Vax on. Uma franquia amada por muitos, que voltou com tudo recentemente. Karate Kid. A gente vai comentar dos 3 filmes e um pouquinho também do 4, né? Vai ser duro, hein? Mas, enfim. E do Cobra Kai. Tudo que envolve o universo Miyagi. Avisando que se você caiu de parado por quedas aqui, saiba que o Cinema Aventura aborda os gêneros mais emocionantes do cinema, como aventura, artes marciais, ficção científica, o extra, guerra e a biografia de astros e diretores que dão vida a esses segmentos. Se não é inscrito, por favor se inscreva. Nós estamos no Anchor, no Spotify e em vários agregadores de podcast. E também no YouTube. Temos um perfil no Instagram e no Facebook. E lá nós divulgamos os próximos programas. E em todos esses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Você pode mandar lá sua sugestão no direct do Instagram. A gente vai estar lendo. Sou Marcos Damiani, vulgo Damiani Lobo. E chamando pra comentar comigo hoje, novamente, Adriano Borges. Opa, e aí galera? Vamos falar da jornada do Daniel Sam hoje aí. E do Johnny Lawrence agora, que também ganhou mais relevância, né? E hoje também, ele que é professor cosplayer não remunerado, que é importante falar isso agora. Ama demais aí os filmes aí. Membro do Zona de Distorção, Moisés Sky. Fala, galera do podcast Cinema Aventura. Grande Marco Damiani. Fala, Marcão. Tudo na paz? Tranquilo, tranquilo. Então, tô animado aí porque eu gosto demais da franquia Karate Kid. Até o 3, né? É. Vai entrar na polêmica. E o Cobra Kai também gosto muito. Mas, como eu posso dizer, né? Você falou não remunerado, não. Agora tem um novo nome. Cosplay Amador. É. Não podemos esquecer disso. É, pois é. Tá dando o olo aí no negócio, hein? Pô. Então, antes de começar essa onda do Cobra Kai, a gente tava fazendo lá, quando a gente tava começando a ter a ideia, eu e o Adriano pra fazer um programa aí de porrada e tudo, eu tinha até colocado esse filme, essa saga aí na pauta aí, mas eu falei assim, ah, isso aí vai demorar pra gente fazer porque ninguém mais vai lembrar desse negócio aí de Karate Kid. Aí, de repente... De nada, voltou com tudo. Ah, nos primórdios, é, né? Porque fica... Era uma coisa mais nostálgica pra parte da gente e tal, né? Filme dos anos 80. É uma coisa mais de nicho, assim. Agora se expandiu bastante. Agora é tranquilo de falar, né? É, então, né, vamos ter essas pinceladas aí do negócio aí. Eu vou começar ali com aquele textinho, né? O produtor Frank Price, que era presidente da Columbia, encomendou uma história que ele queria que fosse sobre um menino que lutasse Karate, que lutasse contra uns valentões, né? A história do Robert Mark Cummings, que meio inspirado na vida do cara, né? O cara sofreu bullying e tudo, até aprender Karate, né? O mote, na verdade, do filme saiu de uma junção do Robert Cummings como uma ideia do Jerry Antraub, o Antraub, que é um dos produtores, né? O Jerry Antraub, ele viu um artigo de um menino que sofria bullying na escola, roubaram a bicicleta dele. Aí ele conheceu um Sunset, tipo, a lá, Miyagi, e o cara se inspirou, assim, querendo fazer, querendo escrever. E isso se juntou com a história do Mark Cummings, que se mudou pra uma cidadezinha dos Estados Unidos com a mãe dele, sofreu bullying também, e o cara começou a fazer Karate pra ficar mais forte, se inspirado no Karate de Okinawa, né? Então, juntou esses dois argumentos ali, do Mark Cummings com o do Jerry Antraub, né? Assim que começou a surgir o roteiro, né? E ele depois escreveu umas coisas bem legais, né? Ele escreveu lá o Card Explosiva, escreveu Busca Implacável, Máquina Mortífera 3, e até o Quinto Elemento, né? É, o Gaisen. E também ele é enólogo, né? Não sei se você sabe dessa. Não. Não. Não, não sabia, não. Tem um vinho aí com o Kemen, que a gente vê no mercado. É dele, aquele negócio lá. Amigo do Coppola, então, né? Trocaram figurinhas. É, dá pra trocar figurinhas. E até hoje ele curta Karate, ele treina. É, o cara tem dinheiro, né? Inclusive, ele comprou essa vinícola aí com o dinheiro que ele recebeu do Karate Kid. Ele comprou isso aí. Ah, tá. Aí, que nem você falou, né? Aí tinha um ex-fuzileiro, né? Que o cara era meio casca grossa, e ele passou a treinar com o outro cara. Você falou isso aí, né? Do fuzileiro. Ah, não, eu tinha esquecido esse detalhe aí, né? Isso que inspirou o John Kreese aí, no caso, né? É. Aí eu vou falar um pouquinho aí da equipe técnica. Aí a Wildson tava envolvida desde o início, né? Da história, né? De curiosidade, é que o diretor do Rock, né? O diretor do Karate Kid, né? Ele é dos três, né? O diretor dos três, né? Karate Kid. Sim, sim. Ele só não fez o quatro porque ele tava fazendo aquele... Não sei se você já viu aquele filme Oito Segundos, que é de rodeio. Nossa, nem lembro. O negócio é assim. Nem lembro. É porque a carreira do cara também... Foi, ele ganhou o Oscar do Rock 1, né? Pois é. Ele é caindo, né? Quem iria, né? A princípio, tinha uma reticência com ele, né? A princípio, tinha uma reticência. Eles não confiavam muito no projeto, assim. Eles achavam que ia ser um tipo de rock mais voltado para a criança. A ideia dos produtores é que surgisse um negócio mais infantil, assim. Então, eles não estavam colocando muito crédito, né? Ele tinha feito rock já, mas pra mim isso é bastante crédito. Porque rock é um filmaço e foi de melhor filme no Oscar. É, ganhou, né? Ganhou, né? É, ganhou, né? Aliás, a carreira dele não é... Nossa, que carreira, né? Ele fez muito filme meia boca, assim, né? É, a pá de Carl foi o Inferno. Foi o último filme dele, com o Van Damme. É, deixa eu colocar uma observação lá, que a gente não gosta tanto do filme que a gente nem comentou lá no programa do Van Damme, lá. A gente esqueceu do filme, pô. É, você gosta um pouco mais do que eu, né? Mas, enfim. Aí ele chamou a galera dele, né? Pra participar, o Bill Conte, pra fazer a trilha sonora. Aí chamou também aquele flautista lá, ó. Que toca a flauta de pan, né? Que é o George Zanfir, que trabalhou também com o Ennio Morricone. Aí montagem também, a Vildsen se envolveu na montagem. Aí junto com o Walt McConaughey. McConaughey. E o Bud Smith, que fez também o Exorcista, também, né? O cara de calibre. E na fotografia, o James Crape, que também trabalhou no rock. Aí ele trabalhou com a Vildsen até o fim da vida, né? Ele morreu cedo e morreu em 89 de AIDS. Aí o elenco, o Ralph McHugh, né? Daniel Larusso. Que ele é da geração lá do Pratch Pack. Quer falar um pouco da geração, né? O que que é? Como é que é? Desculpa, Marcos. Mudou. Ele faz parte do Pratch Pack. Que é aquele grupo dos jovens atores ali que surgiram ali no comecinho dos anos 80 ali. Que tem todo mundo que se lembra hoje. Tipo, Demi Moore também. Dessa época, o Champagne. Aquele filme de motociclista lá. Ah, o Vido... Não, é o Vido Sem Rumo, né? Ele tava lá, não tava? Tava. Ah, tá. Então, é... Bastante gente saiu ali desse filme. Um, seis, sete atores que se destacaram ali, né? É, eles incluem também o Clube dos Cinco e o Primeiro Ano das Nossas Vidas lá também. Que é... Esses três aí, resume todo mundo dessa época. Aí, pra... Aí, muita gente desse povo aí que foi cotado. C. Thomas Howell. Aí, o que que vocês acham aí? C. Thomas Howell. É o cara que fez o... A Morte Pé de Carona. Ah, não. Tá. Pula. Pula. Vai. Emílio Esteves. Nossa senhora, não. Nada a ver. Não, pensa naquela época. Mas eu acho que o Emílio Esteves realmente não tem nada a ver mesmo. Ele é mais bonitinho, né? Não tem cara de... Coitadinho. Galanzinho. Um dos cotados... Um dos cotados que estavam era o Champagne, que era a primeira opção, né? Também... Bom, é feio, né? Foi namorado... Só que nessa época ele pegava a Madonna aí, eu acho, né? Nossa. Então, né? É, cara. Inclusive casaram, hein? Que casamento, hein? E o Charlie Sheen também. Eu acho que esses caras já estavam numa ascendência já. Eu acho que não colocaram muita fé no projeto. Aí cogitaram o Eric Stoltz também, que esse é um azarado também, né, Marcos? E falar do sujeito que é azarado... Era pra ele ser o Larusso ou não deu certo? Não foi. Era pra ser o Mark McFly e também não rolou, né? Hoje o cara é um zero, né? Enfim. Esse é um dos azarados de Hollywood, esse cara, né? Totalmente. Ele fez aquele filme que o cara tem uma deformação no rosto. Ah, é. Então fez alguma coisa. O Rafael tem até medo desse filme. É. Esse filme é bom, hein? É com a Cher, não é? Com a Cher, é mesmo. Marcas de Destino, acho que é, né? É, o filme é legal, sim. Ah, é bom. É legal. Robert Downey Jr. Acho que até... Não, tudo bem, mas... Naquela época... Mas não tem cara de coitado. O Robert Downey Jr., inclusive, ele tem cara de valentão. Inclusive, ele fez o Mulher Nota Mil depois. Ah, é verdade. Ele zoava com os caras lá. Com os dois nerdão lá. Aquele filme é muito bom, cara. Nicolas Cage. Nossa, não. Esse aí... Nossa. Nicolas Cage é o Johnny Blaze. Pena que o filme é ruim. Pra mim, ele é o Johnny Blaze. É, é bem isso, né? Aí, o Maquil lá, eles viram um cara franzinho, assim, um cara de perdedor, não levava meio desajeitado, não levava muito gente pra coisa, né? E se encaixou bem ali, eu acho que ele foi bem escalado, assim, combinou. E teve uma briga. Ele tem cara de gente normal, assim, ele também não é galã, né? Então, é legal, assim, convence. E teve uma briga com o Clint Eastwood, que, né? Que criou o filho dele e aí não deixaram, né? Criou o filho dele. Deve ser muito ruim, né? Nossa, assim, o Kyle Eastwood. Eu nem... O que que é? O cara virou músico, né? Eu acho, né? É. Ah, tem o outro rapaz que tá tentando enganar, mas tem feito uma coisa ou outra, hein? Scott. Scott Eastwood. Ele é igualzinho o pai dele, só que ele não tem carisma nenhum, né? Não, não. É uma pedra. É igualzinho, só que não tem carisma. Você definiu bem. Aí, falando do segundo protagonista já, que é o senhor Miyagi, né? Ele também não era a primeira opção. Os produtores, eles queriam o Toshiro Mifune. Só que tinha um problema de linguagem ali. O cara não falava inglês. É, e ele era muito... Eu não imagino isso. Ele não ia dar... Hã? Eu não imagino o Toshiro Mifune nesse papel, cara. Não, o cara, eles queriam ele, né? Aí, pro problema, assim, de o cara não falar inglês direito, eu acho que a conversa não foi muito adiante. E o Pat Morita era um cara que era da comédia, né? Ele fez aquela série de dias felizes. O cara fazia stand-up. Daí, o cara convenceu porque ele tinha um histórico. Ele teve uma vida meio fodida, o Pat Morita. Ele viveu 10 anos internado, porque ele tinha um problema de saúde, né? Sim, sim. Aí, ele fez o teste lá e o pessoal gostou daí. É, então. Foi pegar a carga emocional dos pais dele que ficaram no campo de concentração, viveram a guerra. Esse tempo que ele pegou no hospital. Porque, em essência, assim, o Sr. Miyagi, ele é um cara meio triste, meio pra baixo, assim, né? Você percebe que ele tem um passado meio nebuloso que não se revelou até agora, né? E eu acho que ele encaixa muito bem, assim, ele tá muito bem. Ele tem um personagem... É uma atuação com muita ternura, né? Eu acho que também foi bem escalado. É, e ele concorreu ao Oscar, perdeu... Aí o pessoal fala, porra, mas, né, Sr. Miyagi... Mas também ele perdeu com um cara que fez um trabalho fodido, né? Que é o... Graças! O Hang S. Nigor, que fez lá o grito silêncio lá. É foda também. Graças! Foda! Aí o Marco foi considerado pra ser... Quem? O Marco? O do Conan! Ah, sei, 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 sei. Pelo menos tem cara de mestre, né? O Toshiro Mifune já era um cara mais serião, já. Ia ser meio secão, assim, já não ia rolar. Pra... Pra Ali? A Elizabeth Chu? Isso. Que ela... Ela era uma estrela em ascendente. Ele fez bastante coisa ali nos anos 80, né? Era uma das queridinhas da América, assim, nos anos 80 e começo dos anos 90. Era pra ser a Demi Moore, né? Eles tentaram a Demi Moore. Sério? Nossa, a Demi Moore não sabia. Mas, ó, o que eu acho legal da Elizabeth Chu, que eu acho que ela combina bem... Cara, ela pegou dois heróis aí dos anos 80, né? Pegou o Daniel Sun e o Marty McFly. E outra, cara, ela fez um filme que ela é meio que babá de umas crianças. Ah, esse filme é muito bom. Ah, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Ela é a cara dos anos 80, cara. Ela é a loira dos anos 80, viu? Não, e eu lembro que esse filme aí foi uma das primeiras referências ao Thor, né? Apareceu... Tinha a menininha que era fã do Thor e ela viu um cara com um martelo lá, né? Muito bom, muito bom. Sessão da tarde. Nossa, esse é. Esse é foda. E pra ser o antagonista do Larusso, o Willian Zabka lá também não era a primeira opção. Eles queriam o Crispin Glover, que foi a cara que fez o pai do Marty McFly no De Volta pro Futuro, né? Não, o pai do Marty McFly? Não, tô fora. Nada a ver. Ou, inclusive, esse cara foi vilão no Panteras, nas Panteras que ele é vilão. As Panteras, que ele cheirava o cabelo. Ah, cêntrico o negócio. Ele é mal feito, meu. Nossa senhora. Cara, eu olho praquele cara, eu lembro dele apanhando do pif, cara. Lá do... Não, sério, meu. Não tem. Aí eles testaram alguns garotos lá e o Ian Zabka que tava no meio e o Larusso falou, ó, esse lourinho aí, meu, ele é mal encarado e o cara pega forte, assim. Ele é mal encarado. E gostaram, acharam ele atlético, bastante atlético também, nos testes lá e acabaram escolhendo ele. Não, tem um lance que ele pegou o cara pelo colarinho lá, o diretor de elenco lá, catou o cara pelo colarinho. O cara era energético, assim. O cara tava querendo mostrar que veio, né? É isso aí. E o Martin Kovic, eu não sei se ele é a primeira opção ou não, mas eu acho que esse cara é bom pra caramba, assim. Posso falar das opções? Manda ver, vai. Pode. As opções? Teve. Kurt Russell. Tá brincando. Ah, mas ia ficar massa, hein? Não, esse eu... Não, é que na época ele era muito novo, né? Só isso. Harvey Keitel. Eu não tinha visto essa fita, cara. Eu gosto mais do Kurt Russell. Você vê que são caras parecidos, né? Ah, não. Esses dois aí fariam bem também, cara. Christopher Walken. Nossa, mano. Ah, não, não. Não vi, não. Ô, o Christopher Walken... Esse cara é muito bizarro. Ele era muito magrelo nessa época aí. Eu lembro bem que ele era bem daquela fase da Hora da Zona Morta, ó. Filmaço, hein? E aí tem uma história que era pra ser o... Ah, não. É tudo melhor que ele, Marco. Ia ficar melhor. Hã? É tudo melhor que ele. Ia ficar melhor. Aí teve o lance do... Falaram que queriam chamar o Chuck Norris, cara, mas... É, eu vi um comentário também, mas não sabia que... Eu tava vendo, assim, e não é verdade essa informação. É uma coisa meio, tipo, virou lenda isso aí. Mas quem fez teste e foi reprovado é outro cara grandão aí, viu? Quem que é? Vamos ver. Steven Seagal. Ah. Ah, não, mas aí é... Ia ficar massa também, hein? Só que o meu... É. O Steven Seagal... Ah, eu gosto do Steven Seagal. Só que, cara, ele... Sei lá... Eu olho pra ele, cara. Ele lembra aquele cara com aquelas rouponas longas, tá ligado? Tipo do Locomia, né? Que você... Meu... Não, é... Mas é um cara que luta, hein, meu. Ele é. Mas ele nem se mexe, né? Porque ele não aceita apanhar, né, mano? Ele sai de uma luta... Ele foi reprovado. Foi. O aviso sempre fala que não... Porque ele ainda aceitava fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, depois ele... Ele só faz filme que ele não apanha mais. Ele sai... É. É, foi bem antes do Nico, né? Então... Ah, não. Depois de um tempo, assim, ele não aceitava fazer isso nem fudendo. Então, só esse lance do Chuck Norris... Aí, a resposta que deu que ele não queria... Foi, foi assim... Tipo, que ele não queria que o Karate fosse representado daquele jeito. Mas, assim... Isso aí foi uma resposta... Que falaram o que ele falou e aí ele concordou com isso. Mas ele não falou isso. Foi um convite exato, então, assim. É, nem... O Avildsen nem sabe disso aí. Entendeu? Mas o... O Chris lá, ele tem uma presença tóxica, sinistra, assim... Que ele faz muito bem, cara. Você vê que era um cara perturbado mesmo, né? E eu lembro bastante dele do Rambo 2 também. Que ele faz um papel parecido, assim. Antes, né? Osvaldo Ampo, Laka Nastrão, lá... Praticamente a mesma coisa, cara. Saiu da guerra pra estar no Karate Kid, né? Exatamente. Pois é. Saiu de lá pra estar no Karate Kid. E a presença dele no Rambo 2 é legal também. É o cara que não volta, né? O cara do helicóptero, né? E, pra completar... Só um detalhezinho. Que quase ninguém comenta isso, né? Que um dos pupilos ali, do Cobra Kai, ali... Que é o Chad McQueen, que é filho do Steve McQueen. Ninguém fala isso aí. Eu acho impressionante, cara. E ele sabia lutar. Aquele cara, o Dutch, lá. Ah, tá, tá, tá. É aquele cara... Que no finalzinho, ele fica arrepiando ali, né? Eu lembro dele, sim. Ali no torneio, né? E ele é piloto, né? Na verdade, ele é piloto de cara. Aí, o Ron Thomas, que é o Bob Brown. Rob Garrison, que tinha aparecido no Brubaker, né? Aí, Náguias de Aço também, outro grande filme que foi homenageado na série. Uhum. E é... Que é o... Recentemente falecido, né? Fazendo o Tommy. A Randall Heller, que é a Lucille Larusso. Nossa, cara, você imagina... O Daniel... É... Inclusive, ela apareceu no... No Cobra Kai também. É a mesma coisa. É, então... Resgataram ela, né? Resgataram a carreira de pais aí. Eu só não me lembro de outro filme que ela fez, cara. Não me veia a cabeça. Ótimo. Cobra Kai, que significa encontro de cobras, né? Porque... Chakai é sociedade. Kai é uma coisa de relação com o encontro ou organização. Então, esse é o significado do nome, né? O dublê do Pat Morito serviu de inspiração pra ele, né? Que foi o Fumio Demura, né? E o coreógrafo das lutas é o Pat Johnson, que aparece no filme como o árbitro, né? Final da luta. É, ele é o juiz do torneio. Foi aluno do Chuck Norris, né? É, dá credibilidade a esses caras envolvidos com artes marciais, assim, pra participar. Eu acho legal. É, hoje ele é presidente do congresso lá, do Tang Soo Do, lá. Que é o estilo, né? O marcial, né? Na verdade, é uma espécie de Karatê com influência de Tsubaki com Karatê coreano, né? Então... Ah, legal. E aí o pessoal reclama, pô, mas não parece Karatê, cara. Mas Karatê é um negócio que... O Leandro vai explicar toda a diferença aí, cara. Mas não toda a diferença, mas ele vai falar do estilo do Karatê, assim, né? Do significado e tudo, né? E também o que é o Karatê, um pouco. Então, o Leandro vai dar a pincelada dele sobre o Karatê. Olá, ouvintes do podcast Cinema Aventura. Meu nome é Leandro Tonelo e meu amigo Marcos Damiani me deu a tarefa de falar um pouco a respeito da arte marcial Karatê. Bom, vamos começar pela origem do Karatê. Okinawa foi o lugar de nascimento do Karatê. Existe um mito de que o Karatê foi criado por camponeses para se defender contra samurais e ronins que os viessem em importunar. Isso é um mito. Okinawa, antes da dominação japonesa, era chamada de Ryukyu e era um reino à parte do Japão. Inclusive, este reino era muito mais influenciado pela cultura chinesa do que pela japonesa. No reino de Ryukyu, somente a aristocracia do reino podia treinar artes marciais. Afinal, camponeses e fazendeiros precisavam trabalhar quase 18 horas seguidas para conseguir pagar os seus tributos, o que impossibilitaria qualquer forma de treino marcial. Porém, em 1879, na era Meiji, o Japão, com sua força militar e pressão política, transformaram o reino de Ryukyu na prefeitura de Okinawa. Por consequência, os aristocratas e artistas marciais foram forçados a sair de suas mansões e começaram a viver nos campos, juntos aos camponeses. É daí que vem o mito da criação do karatê por camponeses. Lembrando que, além do karatê, o kobudô, que é o manejo de armas, também já era ensinado no reino de Ryukyu nas escolas marciais. Existem relatos que falam que o karatê foi inspirado por uma arte marcial filipina chamada de Kali, além das óbvias influências do Kung Fu. Agora, deixando um pouco a parte histórica de lado, vamos falar um pouco da técnica utilizada no Karate Kid. Existem vários estilos de karatê, sendo que os mais conhecidos são o Shotokan, o Shotohyu, o Gojuryu e o Kyoku Shinkai. Nos filmes do Karate Kid, teoricamente, o estilo utilizado é o Gojuryu. Por que eu falo teoricamente? Eles tomaram muitas liberdades quanto às técnicas exibidas nos filmes. Muitos dos golpes utilizados são, na verdade, do estilo Shitoryu. Além, claro, do icônico chute realizado por Daniel San no final do primeiro filme, que é, na verdade, uma técnica ensinada nas escolas de Kung Fu Garça, que não tem muito a ver com o Karatê atual. Apesar das incongruências técnicas do filme, eu digo técnicas da parte técnica marcial, eles tiveram grande importância no aumento do interesse dos jovens pelo Karatê no Ocidente. O papel de divulgação que foi muito bem desempenhado pelo mestre Jack Norris nos anos 80 e seus filmes de ação, e agora na série Cobra Kai, da Netflix, que está reavivando esse espírito do Karatê Kid e, juntamente com isso, o interesse pelo Karatê como um todo. Bom, este foi um pequeno histórico sobre o Karatê, seus estilos e sua relação com os filmes do Karatê Kid. Espero ter iluminado um pouco a respeito dessa arte. E quem tiver interesse, por favor, procure academias em suas cidades para treinar. Não importa a arte marcial que você faça, o que importa é mexer o corpo e treinar. Oss! É, o pessoal reclama de todo esse negócio do... Tem gente que reclama, ah, esse Karatê é americano, cara, mas tem quatro estilos e cada estilo tem um monte de segmento, um monte de escola, é tudo muito amplo, cara. E tem gente que reclama, ah, esses Karatê é americano, né? Eu já vi gente falar do Ray Park, assim. Ah, esse Karatê é americano, mas não é americano, cara. Ah, não. O que a gente mais reclama, assim, é, por exemplo, os filmes do Van Damme lá, o cara chegar lá no Japão e dar pau em todo mundo, né? É. Fica um negócio meio forçado, assim, para colocar os caras. Mas que lá tem bastante gente proeminente nas artes marciais lá, sem dúvida. É. Aí, para quem quiser também, tem uma versão em VHS desse filme, que foi filmado em VHS, enquanto o Avildsen fazia um ensaio ali. Então, existe essa versão, eu acho que tem até no YouTube aí, esse negócio aí. Dá uma procurada aí. Né? É... Diz que tem quatro horas de luta gravada, cara. Nossa, sem tempo. De luta gravada. E foi usado no Cobra Kai, algumas lutas dessas, para colocar nos flashbacks ali. Legal, né? Ah, legal. Legal. Vamos, então, falar já do primeiro aí? E aí, você acha que é um dos melhores filmes dos anos 80 de treinamento? Cara, para mim é. Eu gosto muito do Karate Kid 1. Gosto demais do 2 também, mas o 1 ainda é melhor. E eu acho que se equipar, assim, eu gosto muito do Rock 3 também, né? Tem o Clubber Lang lá, eu acho sensacional. Agora, de treinamento, assim, para mim é o Rock 3 e o Karate Kid 1. São os que mais me vêm à cabeça. É, e tem o lance da música, né? Que você falou aí do Rock 3, né? Ah, sim. Que é o Eye of the Tiger. É, é porque, assim, era para ser o Your Best lá que acabou no cara. Que é massa também, é do Joe Exposito. Não, é legal. Não, mas eu sei Eye of the Tiger é melhor. Eu acho melhor. É Survivor, né? A banda, né? É, que também, eu acho que tem outra música. Burning Heart. Burning Heart. Eu acho que também é do filme do Rock. É, acho que é do Rock 4, velho. É uma parceria aí. Que é legal o Rock 4. Quer dar uma sinopse aí? Ah, uma sinopse. O Daniel Arusso, ele é um jovem que se muda de Nova Jersey para Los Angeles com a mãe dele solteira. Aí, ele não se adapta muito na escola, no colégio. Ele vira saco de pancada de um grupo de adolescente que pratica Karatê. Aí, de tanto levar a surra, ele procura um dojo, né? Que é o Cobra Kai. Aí, ele chega lá no Cobra Kai e ele se assusta. Ele acha o método meio... Ele vê o cara lá, né? Um grosseiro, assim, que é o que ele costuma sofrer na escola, né? Um âmbito de violência, assim. Aí, passa um tempo, ele conhece o vizinho dele, que é o Sr. Miyagi. Aí, ele é mostrado uma nova forma de ver as artes marciais. Uma nova forma de treinamento, né? Não só como lidar com os valentões, mas uma forma de se viver, assim. Uma lição para a vida, né? Então, o Karatê não é só uma coisa autodefensiva. É um estilo de vida. É isso que o filme prega, né? É, isso que é legal, né? Porque, assim, ele é uma aventura, mas ele não... Não é o objetivo, realmente, não são as lutas, né? É o que está por trás, né? Da filosofia do Karatê. É, porque se for ver, assim, é isso que é legal do Cobra Kai. Se for ver o estilo do Cobra Kai, ele também pode ser encarado como uma forma de ver a vida, né? De viver a vida, como uma filosofia de vida. Uma coisa mais prática, assim. Não que só fique no Karatê. Mas é aquelas coisas de você se manter em pé o tempo inteiro. De você tomar iniciativa, de você atacar primeiro, né? Então, já se adiantando um pouco, a gente vai falar do filme primeiro, mas... É legal que o filme, ele mostra o outro lado que também pode ser encarado como uma forma de se viver. De ver as coisas também, né? De encarar a vida, né? Essa coisa mais agressiva, assim, né? É legal como mostra os dois lados, né? Mas o Karatê Kiji, ele mostra que o Cobra Kai, ele é uma coisa mais voltada pra violência, né? E o Johnny Lawrence, né? Ele que era um cara que teve uma queda, né? Você pode ver que ele tá na fim da Iba. Mas só que ele, em relação ao... Como eu posso dizer? Ao interior dele, ele ficou uma pessoa muito melhor, sabe? Porque ele era um brucutu, né, cara? Ele pensava... Não pensava em nada, na verdade, né? Ele ia mais pelo... E agora ele tá indo pelo coração, meu. Ele até mudou o lema, né? No Mercy. Tem um episódio aí do Cobra Kai que ele fala... Não, vamos tirar esse negócio aí que... Eu acho que esse lance do Cobra Kai, que o Adriano pontuou, tem muito a mais a ver com a série, né? De ele ver esse lado, né? Tipo, o cara tomar a iniciativa nesse tipo de coisa. Fica mais subentendido pra gente. O estilo do Miyagi é uma coisa mais poética. Uma coisa mais pacífica, né? Sim. Uma coisa mais pra autodefesa e pra ter disciplina também, né? Sim. O Miyagi aí, ele é totalmente... É... Contra, né? A violência. É uma coisa tanto que... Não é uma coisa ensinada em academia, né? É uma coisa que vai passando de geração em geração. Só fica limitado aqui. Que fica subentendido, assim. Pelo menos pra mim, não sei se pra você, é que o Sr. Miyagi já deve ter tido um histórico de violência. Não sei se em guerra, né? Talvez eles vão trabalhar isso no Cobra Kai ainda na quarta temporada, né? Então, isso mudou um pouco a percepção dele. Então, eu acredito que o Sr. Miyagi, ele já deve ter tido um histórico de violência, assim. Em guerra, não sei. Que levou a ele a uma transformação e ele ser tão... Pacato, não? Qual que era a palavra? É, pacato, né? Então, isso levou a ele ser mais pacato. Ser mais calmo, né? Pensar antes de agir, sempre, né? Evitar a violência. Então, eu acredito que ele já deve estar algum histórico, assim. Que deve ter deixado ele um pouco perturbado, né? Sim, sim, sim. É, tanto que não seria uma coincidência essa questão da guerra, né? Isso é muito determinante. Isso sempre tá no filme inteiro, né? Ah, sim, sim. A jornada aí. A guerra, né? Faz parte, né? Tanto depois lá o Chris também. Guerra do Vietnã. Tanto que no 3 e tal, a gente vai chegar no 3. Mas, assim, lá até o cara... O Silver lá fala assim... Ah, a guerra muda o homem. Aí o Miyagi fala assim... É, eu sei disso. Então, eu entendo. Ah, então. Não é uma coisa que só fica subentendido pra gente. Sutilmente, ele vai entregando, assim, né? O que é legal também. Que, assim... São coisas pinceladas que vão aparecendo na série, né? Vão desdobrando na série. Eu acho que tá legal a série porque ela tá dando valor até coisa assim que foi mal trabalhada. Mas eles estão acertando, né? É, e eles não pesam a mão, assim. Eles não forçam muito a barra, né? Aí eu fiquei pensando assim, por exemplo... A gente já tá entrando no 2 de ter uma salada, uma farofa de Angu aqui. Mas a parte de Okinawa também. E o Larusso vai pro Okinawa e vai ficar um negócio mais esforçado. Qual que é o motivo que ele vai ter pra ir no Japão, porra? E fica o negócio ali plausível, cara. Né? Ele vai resolver os negócios ali. Então, é legal mesmo. Eles não forçam a barra. Você tem um roteiro bem carinhoso, assim. Bem comprometido a fazer... Mas tudo bem que a menina ser vice... A menina não precisava ser vice-presidente. É, não. Aí é forçada, barra. Ah, não, não. Aquela ali foi muito forçada. É um pouco de forçada. É legal. O que é legal é. Não importa. Não, é legal a Tinawa Miaga. Que apareceu uma cena, né? No filme, né? Nossa, e assim... Aí quando o Daniel faz amizade ali... Você percebe que ele é meio paviozinho curto, né? Porque ele é meio brigão. Na hora lá que eles estão jogando futebol lá, o cara só faz uma falta nele. Ele já quer brigar. Ah, ele é meio pavio curto, só que ele não tem técnica. Então ele só apanha, né? Ah, ele... Ele não, ele é... Não, e outra coisa, né, meu? Ele era... Eu acho que tudo isso aí... Ele ficou meio desorientado. Que, meu, ele não queria mudar, né, cara? E ele foi obrigado, né? Devendo o trabalho da mãe dele, né? Só que, cara... Ele era esquentado, com certeza. Só que o bicho apanha, né? Ele não sabia o cara ter direito. É apoio de tudo que a gente, cara. É esse que é o problema. O senhor Miyagi dá umas tiradas, né, cara? Pelo menos eu te... Nossa, muito bom. Eu te pompei de três meses de surra. Ele fecha lá no torneio. É, porque ele fica desesperado ali. Aí ele faz isso aí. Muito bom, muito bom. Ele também dá uma pra cima do Lawrence, né? Naquela hora lá do banheiro. Na festa de... Aí o Sky vai me explicar que cosplay é aquele lá que o Daniel Sam fez lá. É. A gente entendeu que viu o filme ali porque ele tinha apanhado um monte de ar. Ele queria que ninguém visse a cara dele, né? Então é o cosplay que pede morrer. Mas o Sky tem uma tempoteoria aí, né? Nossa, nem sei. É, aquilo ali que quem tinha era o senhor Miyagi, né, cara? Deve ser da Legião, né? Algum personagem da Legião. Olha, nunca vi. Tem um homem bola, tem tudo. Quando tem que ter cara, tem um homem de chuveiro lá. Eu acho legal assim que os anos 80 meio que paga tributo para os anos 50 e 60, né? Porque aquele lance da praia, aquela coisa ali, cara. Os motoqueiros chegando, eu acho muito anos 50 lá, cara. É, e tem umas coisas que parecem filme japonês, assim. Lembra um pouco o Kurosawa, né? Não sei se eu estou exagerando um pouco, assim. Algumas partes da fotografia. Não, eu acho que não, cara. Ele, em cima do barco ali, dando chute, assim. É bem cinema oriental, assim, para mim. Aquela pôr do sol, assim. O cara em cima do barco e tal. Fica o negócio. É, o filme é bem fotografado, ele é bem produzido, né? É, que o Avildsen já é daquela geração que assistia filme, né? Ah, sim. E ele é do pessoal ali, né? Da nova Hollywood também, né? Ninguém considera muito, mas ele está ali junto com os caras, né? Sabe, sim, sim. Sabe filmar, sim. Eu acho que... Então, eu vejo até que o Karate Kid 2 tem muito da saga do judô. Que é os primeiros filmes do Kurosawa, os dois primeiros. Ah, sim, sim. Então, tem uma coisa, assim, do rapaz novato, que chega e encontra o mestre, sabe? Meio assim, aí o mestre não gosta de usar a violência. Também tem uma coisa meio parecida. Ah, lembra mesmo. O Miyagi também, cara. Tem cada... Eu me lembro. Aí, quando ele resolve falar para o Daniel San, né? Porque o Daniel San fica lá. Não, eu quero que treine, né? Porque a amizade começou quando o Daniel teve um lance lá da bicicleta, né? Que arrebentou a bicicleta e ele foi lá e consertou, né? Isso, isso. Que eles moram, tipo... Eles moram, tipo, num curtiço, né? Tipo, todo mundo... É, eu acho que ele olhou para o Daniel, assim... Ah, agora que eu vou reformar a minha casa. Cara, essas cenas são inesquecíveis, cara. Muito bom, muito bom. Arranjei um escravo agora aqui. Deixa eu arrumar a bicicleta dele aqui que eu vou me garantir. Não, a parte da cerca, cara. Ele tá lá, tal... Por exemplo... Nossa, tô quase terminando, assim... Sim... Quase essa parede, porque tem toda a outra, assim... Aí ele faz um gesto, assim, com a mão, você vê a câmera, vai acompanhando, assim... Aquela coisa enorme lá, cara. Antes de chegar o treinamento, assim... Ele é bastante oportunado pelo antagonista dele, que é o Leon Zabka, né? Aí se desenhou algumas teorias, aí foi clipe de música, porque o Daniel chega na cidade ali, já fica de olho na namorada dele, ele sabe que ela tem namorado, né? Mas tinha terminado, né? Tinha terminado ali, mas na cabeça do Lawrence ele ainda... Era uma briguinha, assim, que às vezes ia voltar, ia se reconciliar, né? Aí tem aquela cena da praia, que ele chega tudo puto lá e quebra o rádio dela, né? E quem toma a iniciativa ali na porrada é o Larusso, né? E ele cai pra cima do... Do John ali, sem saber porra nenhuma, ele leva um pau, né? É, tudo bem que na série lá ele fala, assim, que ele tava só... Coitadinho ali no canto dele e o cara quebrou o rádio dele. É, não, ele dá uma valorizada, né? Cara, o Petty Murita manda muito bem também na comédia, né? O cara era experiente. Naquela hora que o Daniel Sam... Ah, então você vai me treinar? Legal, tá. E a faixa? Ele fala assim, ah, eu uso pra segurar as calças. O filme é bem porado, tem umas tiradas ali, guys. De onde vieram aquela outra lá? De onde vieram esses carros? Detroit. E a Ali no filme aí? Eu gosto muito quando ele vai com a primeira vez com a Ali, no primeiro filme, no Golfing Stuff. Cara, meu, aquilo ali é muito anos 80, casalzinho anos 80. Tipo, namorada de aluguel, ou curtindo a vida doidada, cara. E eles vão lá, jogam uns joguinhos e tudo mais. Mas é uma coisa bem, assim, sem pensar em coisa ruim, tá ligado? Meu, é muito 10, cara. E a trilha sonora é muito boa, né? A trilha sonora. Nossa. É, muito boa. E assim, cara, a cena começa engraçado quando ele vai buscar ela lá na casa dela. Ela é super rica. E o carro não pega, cara. Nossa. Nossa, as humilhações de Danielson. Não, não, muito boa, meu, muito boa. Aí ele entra no carro bravo, assim. Ah, tem que empurrar. Ele sai do carro bravo pra empurrar o carro com a mãe. E a mãe é esparapatosa, dando tchau. Isso é muito boa. E ainda ela fala assim, isso sempre acontece. É, mas a Ali, cara, ela é ricona, mas ela é simplona, cara, tá ligado? Humilde demais. Mas ela foi, tá bom, vamos tentar. E aí eles se divertem pra caramba. E lá que eles tiram a fotinha, né? O Danielson e a ela. Ah, sim. É aquela coisa bem de colégio, né? Bem de... Mas assim, eu acho que no filme é bem sensível, cara. Não fica uma coisa muito... Ah, é um problema muito colegial, mas é uma história que muita gente vive e se identificava na época, assim, né? Porque aquela mulher, a menina linda, radiante, assim, ela é colocada como um sonho de muito adolescente, assim. A gente pode dizer que o personagem dela é meio clichê, assim, da Elizabeth Chu e a Ali, a gente pode dizer que sim, né? Mas era comum isso, eu acho, nos anos 80, né? É, e eu assim, eu acho que o carisma dela segura bem, né? É, que sorte que a Elizabeth Chu tem carisma, né? Se fosse outra... Ah, não, ela segura bem. Tanto que a menina do 3 lá, que era pra ser um paralelo ali da Ali, já não é tão boa, né? A gente vai chegar lá. É assim, claro. E claro que tem, tipo, discussões, assim, adolescentes, né? Mas a grande âncora ali do Danielson é o Miyake, né? Eu acho curioso que, assim, é a história dos dois mesmo, né? Os antagonistas ficam meio... Principalmente o Johnny Lawrence. Ah, ele é bem estereotipado ali no primeiro filme, não tem muito desenvolvimento, né? Aí no Cobra Kai, o cara ali também tem uma história, ele também tem um ponto de... Sim, sim. Uma coisa que ia acontecendo no ponto A, no ponto B, que levou a ele chegar a ser um valentão, né? E só porque ele é um valentão, ele é meio estressado, ele é do mal, não é bem assim que a gente vê as coisas, né? Mas realmente, o filme é dos dois mesmo, né? É do Miyake e do Daniel, né? Porque os vilões, eles ficam meio estereotipados, assim. O cara... O Johnny é um valentão, o John Creezy... O John Creezy tá legal até. Ele não tem muito desenvolvimento, assim. Só que o ator é bom, né? Ele tem uma entrega sinistra, assim, tóxica, né? Ele se vende bem como um cara tóxico, assim, que você quer ficar longe dele, né? Ele tem, assim, uma coisa meio charme cafona, né? Ele tem um charme canastrão, assim, tem, sim. Um negócio meio Bertie Reynolds, assim. Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Meio canastrão, assim, né? Um charme meio canastrão. Ele tem, assim, uma coisa que ele faz com o olho, assim, né? É, e ele viveu esse personagem na vida real, né? Porque eu me lembro muito bem, cara. Faz uns 10 anos isso, mais ou menos, né? Não sei se eu vi no Omelete. Foi em algum lugar, assim, que alguém comentou. Que lá na... Que, assim, a... A Comic Con era coisa, tipo, também de nicho, né? Porque lá num canto tinha esse cara. Quando o Cobra Kai não era nada. Tinha um stand do Cobra Kai. E ele lá dava autógrafo e tirava a foto. Ah, ele lá, é. Tipo, fãs do cara. Cara, mas naquela época, cara, 10, 12 anos atrás, que você vê que era nicho o bebido, né? Porque tirando a participação dele no Rambo e no Karate Kid, eu não lembro de mais nada, não, irmão. Ele voltou agora. E tá muito bem. Puta de uma carne. É, tá, tá legal, sim. É, antes de chegar no treinamento, ele... Antes de ele começar a treinar, ele já sabe que ele vai entrar num torneio. Porque ele vai lá no dojo do John Kreese, lá, com o Sr. Miyagi, né? Aí ele é meio escorraçado, meio humilhado e tal. Aí o Miyagi apoia ele pra ele participar do torneio, né? Então, a motivação ali do treinamento é que o moleque vai participar de um torneio de artes raciais e não sabe porra nenhuma de luta, né? E o Daniel fica desesperado. É, pô, como assim, velho? Vai enfrentar um monte de casca grossa aí, eu não sei, dá um soco, né? É, tá. Ah, tá, e os pais da Ali não querem que ela saia com o pobretão, né? Tem esse lance aí que... Aí você vê que o Lawrence é um cara que tem dinheiro, né? Ah, sim, tem aquela cena do clube lá. Essa diferença entre os dois, né? Ele tenta se vender um pouco lá e é um desastre, né? Porque ele se suja de macarrão lá e tal. As coisas não saem bem, né? O cara tenta se apresentar ali e a condição dele como um todo já não é muito boa, né? Cara, assim, isso dos anos 80 eu acho bizarro. Que aí eu tava prestando atenção na camisa dele, com babado assim. E nas mangas também tinha babado, cara. Eu falei, meu, o cara parece que o cara tem 100 anos de idade. Num baile, né? Num baile. Não era um baile, era um jantar ali. Ah, cara. Jantar do clube, né? Clube de bacana. Ah, é do clube? Clube, né? Não, pô, o Daniel... Nesse filme, cara, ele só se ferra. Não é que ele cria os desastres, ele só se ferra. Por exemplo... Caraca. Enfim, o treinamento começa colocando o Daniel pra fazer um monte de reforma na casa do Miyagi, né? O cara tem que lutar os calços, tá? Melhor jeito. Daí eu falei, que porra que eu tô fazendo aqui, mano? Esse velho tá me tirando pra Loki, né, cara? Ele quer que eu reforme a casa dele. Mas ali tudo tem um propósito. E aí é bacana. Ficou bonito o jeito que ficou ali. O treinamento. É um dos treinamentos mais memoráveis, assim, né? A gente pode dizer, né? Filme de treinamento, assim, eu acho que ficou bem... É, de filme americano é um dos melhores, né? Ah, eu também acho, cara. Filme americano, né? Tem bastante mérito, assim. Muito bom. E daí, após isso, o Daniel Sam faz a famosa cena de treinamento só ele, né? Ele treinando lá... Cara, a fotografia nessa cena eu acho sensacional. Pegando ele em cima do barco, aquele sol pegando nele, ele fazendo o katá, né? Do Sr. Miyagi. E a música, cara. Essa música, pra mim, é a favorita da trilha sonora instrumental, que é do grande Bill Conte, né, cara? Também fez a trilha instrumental do próprio rock também, né? A música eu acho que é training hard, cara. Meu, a cena é sensacional. Porque daí ele também vai no toco, né, de madeira, tentar fazer o golpe da garça ali. E tudo... Olha esse som aí, que eu acho maravilhoso. É lindo, é lindo, é lindo. O Sr. Miyagi tentando ensinar ele a dar porrada, né? Dar o soco, né? Só que... Ele é muito fraco, né, cara? Muito fraco, ótimo. Muito bom, cara. Muito bom. Que todo mundo sabe agora que não é o Petty Morito, que fica lá pulando o topo. Ah, é. É o duble dele. Outra cena antológica também, que é uma cena que virou ícone do filme, assim, é a cena da mosca, né? Ah, sim. É um teste de paciência ali, que ele tenta ficar pegando a mosca com o palitinho. Aí o Daniel consegue, ele fica puto, né? Olha, sorte de principiante, você é sortudo, não sei o quê. Cara, sai. E... Nossa, que deram um trabalhão pra fazer essa cena. Primeiro eles tentaram congelar as moscas. Que ideia bosta, né? Eles congelaram as moscas pra elas voarem mais devagar. Não deu muito certo. Nossa, essa foi a pior, cara. Eles congelaram as moscas. Pô, a gente vai congelar as moscas, elas vão ficar mais lentas, você pega e tenta. Pega e ó. Ó, ótima ideia. Óbvio que não deu certo. Daí fizeram um corte tosco lá, que ele pegou, fizeram um corte e a mosca já tava no palitinho. É. Que é o Fumil também que bate lá no Lawrence, lá no povinho lá, né? Na galera. E eu tava prestando atenção dessa vez. Realmente você percebe que é um cara que tá com uma... Uma coisa falsa, assim, na cabeça, assim. Não é ele, você percebe. Tão cabeção lá. E aí, na praia lá, também tem uma ponta lá do Larry Drake, lá que é o vilão lá no Darkman, lá que os caras tão bebendo ali. Essa parte é muito boa. Os caras tão bebendo cerveja em cima do carro, né? Não, que aí o senhor me diz, ah, tira as garrafas. Aí os caras não tiram. Aí vai lá e... Ah, corta as garrafas. Primeira vez. Primeira vez. Você já tinha feito isso? Ah, corta as garrafas. Olha, primeiro a vez não sei. Ele tem um time bom de comércio. Sim. E aí, o... O Ricardo, uma vez, comentou assim, cara. E dublado é muito bom, né? Ah, dublagem é muito boa, sim. Eu esqueci o nome do dublador que faz o Larusso, cara. Porque no 3 é o Santomelo, né? É, já é. O Rodrigo 2 é o cara lá, que é o dublador bom também, que eu esqueci o nome dele. Cleonir dos Santos. Ah, tá. E faz bem voz de adolescente, né? Que é uma voz meio... É, sim. Não tem um tom certo, né? E o Santomelo no 3 tá legal também. Ah, dublagem... Não sei se era da Herbert Richards na época, mas é muito boa, assim. E o Pat Morita era o Magalhães Graça. E é legal isso do Cabracá, que eles retomam alguns dubladores antigos, né? Sim. O cara que dobra o... O William Zabka lá, o Johnny Larson, é o Mário Jorge, né? Que dobra o Ed Murphy. É o mesmo? É o mesmo, né? O que é legal, né? É depois do... Do baile que tem a cena clássica ali dele bêbado, né? Do Miyagi bêbado, né? Isso, isso. Quando ele chega depois, né? É, que eles queriam tirar, mas, cara, isso aí dá uma humanidade de personagem, né? Porque ali era só o japonês que... É, o Oscar tape dele é a cena dele bêbado, cara. É o que vendeu a indicação do Oscar pra ele. Sim. Ele tá bem convincente, tá bem sensível, assim. Tá bem humanizado mesmo. É, aquele negócio que traz um... Você vê, ele não é só paz toda hora, né? É o momento que... É, o momento dele destravasar ali, né? É a fuga dele, né? É que você vê repetido, assim, que ele tem muita coisa ressentida. Muita coisa guardada. Muito histórico de sofrimento dentro dele, né? Ele perdeu a mulher, né? No filme ele perdeu a mulher e a filha no parto, né? Não foi isso? Isso. É, então. Tem um histórico de tristeza. Coisa horrível, né? É, horrível. E a gente chega no torneio, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes disso. Não, cara. Porque ali é a decisão pra combater mesmo ali no torneio. Aquela cena da inscrição, cara. É muito boa também, né? Que aí ele vai... Mas qual que é a faixa dele? Ah, menino... Qual é? Não sei o que. Menino faixa preta. Não, vai que aqui tem... Aí ele rouba lá... Tinha uma preta logo aí. Ah, é que a Raelle... E outra coisa que eu acho engraçado é ele roubando a faixa, porque o Daniel Santos tem a faixa. Ah, é? Ele é Miyagi, não Miyagi. Bataram a faixa de Raelle. Miyagi, não Miyagi. Ele é o melhor do filme, não tem jeito, cara. Cara, e a parte da faixa do Kimono, cara, eu tava rindo. Pra mim, a mais engraçada que é que eu... Não sei se você lembra, chega um cara lá pra... Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Não, eu vou lutar. E ele? Ah, é o meu treinador, só que ele fala japonês e não entendo nada o que ele fala. E ela? Ah, é a minha tradutora. O Petty Morito lá, o Miyagi, fala assim... Saiu na Ara Banzai. Cara, mas o que ele falou? Ah, que você parece muito com o tio dele, de Tóquio. Aí ele fala assim, não sei o que... Ah, Banzai. Aí ele fala... Ih, o que ele falou de novo? Aí ele falou que você é muito gentil. Aí o cara fala assim... Obrigado. Aí o Miyagi fala... De nada. A gente sai. E a luta é bem... As lutas são bem feitinhas, né? Não é? São, é. Igual eu falei, tem um trabalho muito rigoroso, assim, de filmar. As lutas... Eles filmaram mais de quatro horas de lutas. E ficou bastante coisa arquivada, que eles usaram o Cobra Kai depois, né? E as lutas são bem energéticas, assim... Não, e é legal. E é bem... E é bem energético. Você vê... Tem atrito, assim... Os dublês ali são bons. Os trabalhos não têm muito corte ali também. É um negócio que ficou caprichoso. Sim. E tanto que na hora que eles... É empolgante, cara. Você se empolga. Na hora que eles entram lá no ginásio, lá que tá... Aquilo lá é bem clima de Karatê. Eu já participei de campeonato de Karatê, né? Só fazendo Katar, sabe? Mas assim... É bem aquele negócio. É um monte de disputa, assim... Tudo meio junto, assim... E aí o plano sequência, cara... Tá ali uma estética acompanhando ali o Daniel Sam. É pouco falado essa cena aí. Aí, de repente... Aí o cara deve subir... Eu acho que ele subiu numa grua ali, né? E aí a câmera pega tudo, assim, cara. E eles tão andando ainda, cara. É bem feito mesmo. A própria direção de arte, aquela... Que fica aquele tipo... Aquele quadro, assim... Que fica um negócio de dragão. As coisas, assim, tudo... O painel atrás, né? Dos lutadores, assim, cara. É bem legal aquilo lá. E a luta aí, meu Senante, né? Essa luta aí eu acho a melhor de todos, assim... Fala, afinal, você fala? É. Eu acho melhor que a do 2, assim, por exemplo. E a do 3? Você tá falando do 2 ou do 3? Do 2 e do 3. Ah, tá. Eu acho que, assim, é mais emblemática mesmo, assim, cara. Ah, assim, não. É a mais emblemática, assim. É a mais icônica do 1, com certeza. É. E você vê a luta, né? Você vê a luta. Eu acho sensacional. O Danielson tava dando um pau no Johnny, hein? Mas daí o Johnny vai lá... E o Crazy fala assim... Piedade. Sweep the leg, né? A clássica, né? Sweep the leg. É. Acerte a perna, né? E, cara... Aí o Johnny volta com tudo. Só que, meu... Falou que o chute é ilegal. Meu, o Johnny deu um baita de um chute ilegal no Danielson. No golpe do segundo ponto dele. Ele dá um chute nas pernas do Danielson e dá um na cara. Você lembra? O segundo ponto é isso. Mais ilegal que aquilo lá. Te deu nas pernas do cara. Aí vem que o cara voltou e deu na cara ainda e ganhou ponto. Então não é nada. Esse negócio de ilegal... Por causa daquela série do How I Meet Your Mother lá. No episódio lá. Ninguém falava disso. É, mas é atiração. Mas é atiração de sábado, né? É meio triste com a galera. Falar que o Daniel é vilão, cara. Para, meu. Não é vilão nada, velho. Não, é só um cara que... Ele se... O cara que vai pelas emoções, às vezes, né? Não fica... Interessante você ver, assim, que... Eu fui pesquisar isso depois. Que conta, ponto. Que conta, conta. O soco no meio da cara, assim. O Martin Law... O Johnny, né? O Johnny, ele dá um soco na cara. Não conta ponto, né, velho? Aí o Leandro vai explicar isso melhor. Como que funciona a pontuação ali do Karate, né? Chute, beleza. Chute vale mais ponto, assim. Mas soco no meio, muco na cara, não vale, assim. Então... É, coisa de competição, né? Não funciona especificamente a pontuação, assim. Não sei se soco na cara, dizer, ah, no Karate, né? Mas não contava ponto, quando... Os socos que ele levou, assim, né? Uhum. É, aí que tem a... É legal que antes da última luta, ele já entra zoado, com a perna zoada, né? É, porque o cara... Porque o outro lá, o outro rapaz do Cobra Kai, ele é desclassificado, porque... Ele deu um golpe fora do tempo na perna dele, e ele se desclassifica, né? E é legal porque... Eu tinha que ter feito minar a perna dele pra ele ficar zoado, né? Até o... O John Creece falou pra... Pega a perna dele, que é uma cena clássica, né? E é legal porque faz sentido que esse... Porque na hora ele pede desculpas lá pro Daniel, né? Ele fala que não queria fazer aquilo lá, né? Não sei se você lembra disso aí. É. E esse cara que vai ser o pastor. Aquele cara tinha uma bondade... Eu tô ligado, eu entendi. É. É muito bom, muito bom. Por exemplo, o Dutch, ele já era malvado. Inclusive, ele tá preso. Então, né? Falaram que ele tá preso. Olha, cadê o cara? Ele já tinha jeito de cara de doente e malvado, assim mesmo, cara. Biscótico, tá ligado? Não é à toa que o cara foi preso. É. É. Eles pincelam as coisinhas, assim, e colocam isso pra ser relevante depois. É bem... Não. O trabalho de roteiro do Cobra Kai é um negócio muito zeloso, muito caprichado, assim. É de elogio mesmo, cara. E aí, vai pra luta final e a famosa cena ali que quem inventou aquele chute foi o cara que luta semifinal com o Johnny Lawrence, né? Que é o Vidal lá. O Jair Vidal. É... É que não existe isso no Karate. Existe a pose, né? É, mas... Existe a pose da garça. Mas o chute, a bica na cara foi um negócio inventado pro filme. Não, o professor lá que dava aula pra gente, lá, a primeira coisa que ele... Uma das primeiras coisas que ele falava, assim, era isso aí. Que aquele golpe no Karate Kid não existe. Não existe, né? Mas ficou... Ficou bem coreografado. Ficou. Ficou legal. Ficou. Ficou assim. É... Encerrando, então, esse primeiro filme aí, né? A gente tem mais alguns aí pra falar. Aí começa o Karate Kid. E teve uma bilheteria muito boa na época. Ah, é. Custou nove milhões e deu quanto de bilheteria aí, você viu? É, então. Foi uma bilheteria enorme. Porque o 2 tem 130, né? Eu acho que o Karate Kid 1 foi um pouco menos. Porque o 2 é o que teve mais bilheteria. É justificado, porque o filme é muito bom, assim. Às vezes, no papel, você não daria muito pra ele. Que muitos produtores não acreditaram no projeto mesmo, né? Mas é o filme que a gente... Primeiro, a gente se identifica com o protagonista, né? É um menino que não é um galã. Ele não é um cara popular da escola. Que gosta da menina mais bonita da escola. E ele quer aprender a lutar Karate pra se defender. É um contexto ali que muita gente se identifica. E não só isso. Esse filme é bem filmado, bem interpretado, né? Eu gosto bastante. É um clássico que se justifica, assim. Eu gosto bastante do primeiro filme. Ah, tá. Tem um detalhe só do primeiro aí. Não sei se você sabe. Porque, assim, teve o lance que eles pediram autorização pra DC. Por causa de um personagem chamado Karate Kid. Que foi inventado pelo Jim Schulte, inclusive. Esse personagem. Era da Legião. É o nome do personagem. Dos super-heróis. Eles citam o personagem de Karate Kid da DC no letreiro. Quase rolou um processo contra o filme. Tá sabendo a história aí? Da DC? Não. Não foi da DC. Não, que quase rolou processo eu não sabia não. Tinha um cara. Tinha um sujeito chamado Bill DeClement. Gente, esse cara aí, ele foi processar os produtores e o Robert Mark porque ele tinha uma academia chamada Karate Kid porque, segundo ele, ele alegava que aquele era o apelido dele nos anos 60. Ah, ele tem malandro pra que... Aí o que aconteceu? O juiz, ele chamou lá o pessoal lá que conhecia o cara. Ninguém sabia desse apelido do cara e aí o juiz nem entrou com... O cara gastou uma grana com advogado e quis ir em bancada de malandro. Exatamente. Cara, que loucura. Não. O apelido do cara é Karate Kid. Ele inventou o apelido pra ele e ele falava que era conhecido por isso. Nossa, imagina se desse certo essa porra e a moda pegasse. Nossa, o cara precisa que... Ah, meu apelido é Rambo. Meu apelido é Rambo. O processo em tribunal americano é sempre uma coisa pra se suspeitar, né? Ah, o fulano falou que o outro que não sei o que. Ah, porque bateu. Ah, porque não sei o que. Cara, tudo... Pra chamar aí então o testemunho do André Pacheco aí que vai falar um pouco aí dos filmes Karate Kid. Fala pessoal, André aqui do Nerd Fusão. Existe esse filme dublado, principalmente, é uma viagem no tempo. A nostalgia, as lembranças, a trilha sonora. Então, Karate Kid pra mim é mais do que um filme. É quase um registro histórico da minha infância. É o André que tá, quem quiser conferir lá no Nerd Fusão, lá, ele fazendo vídeo quase que semanalmente sobre o Cobra Kai. Então, sempre tá tendo novidades ali do Cobra Kai ali, cara. Legal. Então, aí vamos pra parte 2, né? O filme não foi feito em Okinawa. Que é muito bom. Que é legal, é legal. Não foi feito no Havaí. É, e a cena que abre o primeiro filme era pra ser do primeiro filme, né? Que tava no roteiro. Exatamente. Tava no roteiro, eles não conseguiram encaixar ali. E... Pegaram do papel e colocaram no primeiro filme, que é coladinho com o segundo ali, né? Da mesma forma que o terceiro é coladinho com o segundo, o segundo é coladinho com o primeiro. Ali, que é logo após o torneio, né? O Johnny Laro se perde o torneio, ele fica em segundo, ele fica puto. O John Cris fica puto, pega e quebra o troféu dele, tem uma cena ali com ele, né? Aí você já percebe que ele, Cobra Kai, vai entrar em ruína, que esse é o plot do terceiro filme, né? Eu só acho... Cara, eu tava pensando, mas no primeiro Karate Kid, essa parte que não cola no Cobra Kai. É porque no primeiro Karate Kid, o John Lawrence, ele reconhece a derrota e reconhece o Daniel. Ele que entrega o troféu pro cara. É uma coisa assim que na série é meio, assim, omitido. No dois, você fala, né? Quando o Daniel tá lá, sendo carregado pelo povo, ele que vai lá e entrega. O Johnny reconhece ali na hora. Tipo, dá a impressão assim que teve uma... Não, ele reconheceu, tá tudo bem, ok. Não, mas é legal ter essa amargura depois, né? Não, perdi o caralho, eu tive que ter ganhado. É legal a gente pensar por esse ano. Aí, se juntando... Você falou da cena de abertura, né? Aí o Reese quebra as mãos lá, né? Que o Miyagi dá uma coça nele lá, né? Sem bater no cara quase, né? É, e o legal é aquela cena do vidro que ele soca o vidro do carro. Era pra ter um dispositivo ali que o vidro ia quebrar antes, né? Mas o dispositivo não funcionou e ele meteu a mão no vidro ali, de verdade, cara. Tanto que ele ficou com a mão toda fodida, ele teve que voltar pra gravar depois. Aí da segunda vez deu certo, né? Esse tipo de coisa acontece. É, da segunda vez deu certo. Esse tipo de coisa acontece, né? É. Olha, eu gosto muito do dois também. O cara tem aqui de dois. Primeira coisa, tem uma música que foi indicada ao Oscar, né? Glory of Love, do Peter Seteira, né? Que é da banda Chicago, né? Que é muito bonita. É bonita. Cara, eu acho legal o Chosen, o inimigo lá. Eu acho bem massa. Só vou falar rapidinho quem entrou nesse elenco dessa vez, né? A Nobu McCarty, que morreu aqui no Brasil, aqui em Londrina, né? Aqui pertinho de nós. Sério? Que faz a Yuki. Morreu aí. Ela foi fazer o Gaijin 2. Ah, tá, tá, tá. E a Tomita também foi fazer esse filme. Da Tizuki Yamazaki, você lembra dela? Da Tizuki Yamazaki, quando dirigiu os filmes da Xuxa. Lembro, lembro. Nossa, lembro. Um filme que eu mandei currículo lá. Quase conheci esse povo aí, porque eu mandei currículo pra participar desse filme. Claro que não fui chamada. Sério? Foi um pouco antes do curso de cinema que eu fiz, então talvez se fosse antes. Ela morreu aí, naquela, em 2002. A Tamlin Tomita. Tamlin Tomita. A Akumi. Tá muito bonita. Muito bonita. Ela tá fazendo The Good Doctor agora. É, faz muita televisão, né? Ela faz um personagem importante no The Good Doctor. Tem uma carreira legal até. Tá no Picard também. Ela tá no Picard. É, legal. Legal. O Yuju Okamoto como Chosen Togushi. Ô, baita tour. Ele só fez ponto em filme. Ele não teve uma carreira muito relevante, né? Ah, eu vi, assim, ele fez umas participações em séries, assim, e faz até hoje e tal. Inclusive, ele aparece também no show de Truman, né? Ele que tá na familiazinha dos três japoneses que viu o show de Truman. Legal. Ele faz aquilo que ele fez no Cobra Kai. Aparece um episódio e adeus. É, é. Mas que ele tá legal no filme, ele tá. Tá, tá. Ele tem presença. Ele tem presença. Tem presença boa. O Dani Takemoa, Tamekona, como o Sato, ele veio da TV, né? Fez a participação mais relevante, foi no Magnum. Ele fez muito. Sério. Morreu em 96. O Karate Kid foi o primeiro filme que ele fez mesmo. Aí o filme, o segundo filme, depois corta pra seis meses depois. O Miyagi ainda tá lá tentando pegar a mosca, né? E tal. E chega uma carta. Chega uma carta pra ele. O Daniel Santo também tá lá com ele. Eles estão convivendo junto ali. Chega uma carta de Okinawa falando que o pai dele tá bem ruim. Que é pra ele ir pra... Tá bem mal de saúde. Aí ele... Se ele quiser falar com o pai dele ali, ele teria que ir pra lá, né? Aí vai ele, o Daniel chorando, né? Chorando, querendo ir muito, né? Que gastou o dinheiro da faculdade pra comprar essa passagem. Ah, aí fica aquela coisa, assim, porque a mãe dele, no primeiro filme, ela é bem protetora, né? Ah, mãe, eu vou passar seis meses no Japão ali com o meu vizinho, né? Então, fica... Ah, eu acho que poderia ser costurado melhor essa parte, assim, né? É. Não é nada. Quanto tempo que ele fica lá no Japão, cara? Ah, alguns meses, né? É meses, então? É, uns meses, né? Leva tempo ali, né? Não é uma semana só o conflito ali. É. Ó. Ok. Né? É. Tem um tempo, né? Tem... Ok. É, tem um tempo ali. Não sei quanto, mas... Não, porque isso é importante pro 3, que eu vou falar mal. Porque, assim, o filme é tipo uma jornada de retorno. Por isso que eu acho legal, porque ele encaixa bem com o 2, com o primeiro filme, né? Tipo, contou a história dos dois, vamos contar a história do Miyagi, né? Aí, que ele tinha um casamento arranjado e aí ele gostava da moça que ia casar com o tal do Sato. Acabou se tornando o grande empresário ali da região ali, que era uma vila, né? Uma aldeia, aí ele... Junto com uma... É, uma aldeia. Uma... Esse Sato que ia casar com a Yuki, né? Que é a grande paixão aí do Miyagi, a gente descobre nesse filme. Então tem toda essa jornada de retorno. Tem as cicatrizes desse filme, né? O cara tem que lidar com o passado. Uma coisa que eu acho legal nessa trilogia é porque os filmes não são um remendo um do outro. Os três filmes são três propostas diferentes ali, né? Com os mesmos personagens, assim. Então não tem aquela coisa de repetir a fórmula do primeiro filme. Então o segundo filme é uma jornada mais de reencontro por parte do Sio Miyagi e de conexão por parte do Daniel San, porque ele vive o ambiente ali aonde nasceu o Karate que ele pratica. E viver na vida mesmo a filosofia que foi ensinada pra ele, aonde foi ensinada, né? Então é uma proposta diferente, assim. O filme a gente pode dizer que ele é inferior ao primeiro, assim, né? Mas ele é um bom filme também. É legal. É uma proposta diferente, né? E os confrontos ali, os antagonistas, eu acho interessante. Tem gente que não gosta dos vilões ali, do Chozen e do tio dele. E eu acho legal, não é nada de outro mundo, assim. É, eu acho legal também. Os dois têm presença e os dois têm motivação, né? É, e principalmente o Sato, né? O Chozen menos, né? Enfim, ele é um cara carrancudo ali, que vê o cara como um estrangeiro, querendo pegar... Ele é um alanço, cara. O território dele, né? Eu não sei, ele é bem, assim, aqueles carinhos que viram, depois, membro da Yakuza. É o cara meio... É. Meio malandrinho, meio mimadão, assim, que... É, sim, bem futuro membro da Yakuza. É bem isso aí mesmo. Aí o... O ator tem uma presença boa no filme, assim, convence. Tem, e luta, né? O cara luta bem, assim, né? O personagem a gente pode dizer que não é grande coisa, assim, mas o ator é bom, ele se entrega bastante, assim. É, ele treina os americanos lá, né? Isso, isso. E o Sato é legal, assim, você vê o porquê depois, no meio do filme ali, mais ou menos, um pouco depois, né? Quando o Miyagi reencontra ali o pai, aí ele vê que a Yuki tava cuidando do pai dele desde aquela época, não sei o quê. E aí você descobre que ela não casou com o cara, né? É. Aí ele fala assim, mas, tipo, aí você pensa, pô, mas por que que não falou, né? Ele falou, não, eu respeitei o seu silêncio e tal, porque é bem coisa oriental, assim. Não, eu respeitei tudo. Você vê, cara, que o japonês, ele tem, tipo, um oriental, né, em si. Ele tem, tipo, regras, né, cara? E, na verdade, ele, se ele, como ele, ia ficar com a, como é que é o nome dela mesmo? Yuki. Eu lembro que é o nome da minha gata, por isso que eu lembro. Só que ela tava pra, pra ficar com o Sato, né? Casamento arranjado. Casamento arranjado. E, meu, tem muito disso até hoje lá. Até hoje, até hoje. Então, não, eu achei legal o que ele fez. Ele falou, não, não vou ferir nem meu amigo e nem o meu amor. Tipo, aí ele arrumou a outra esposa. Aí, depois, você pensa, pô, o cara podia ter falado, né, pelo menos uma vez, né, que tava viúdo, né? E aí, o Sato não casando com ela, que aí fica uma amargura do cara. Por isso que ele é daquele jeito. Por isso que o cara ainda tá no passado, né? Quando ele chega lá, tem a disputa. Porque se ele tivesse continuado, se ele tivesse casado com ela, nada daquilo ali, né? É, e a amargura dele, um pouco, a criação, passa pro sobrinho dele, Chusa, né? No filme ali, né? Que é o cara, a educação meio na base do chicote ali também, e o cara já fica meio maloqueirinho, né? E o filme, ele tem uma luta, né? Uma luta que é a luta final, né? É. Que é legal. Não sei se a gente vai falar disso já, ou se eu quero falar mais alguma coisa do filme. Gosta a cena que o Daniel San, aí que tá, o Daniel San dá uma de malandrinha, quando ele sacaneia lá o cara, lá, né? Que o cara tá zoando ele. Que também, o Daniel San vira um bullying pra lá também, né? No Japão, o cara tá sofrendo bullying. Eu gosto da cena também que ele tá quebrando o gelo. Ah, essa cena é muito boa, dá aposta lá, né? Ah, o cara tá fazendo errado, porra. Não é assim, olha o movimento da mão dele. John, mano, quer ensinar a gente? Então faz melhor aí. Aí ele vai lá e quebra, né? Ele fica puto, assim. Essa cena é boa. Não, não. Muito boa. Aí o Choso, não, você vai quebrar, senão nós vamos quebrar teu pescoço aqui. Eu quebro teu pescoço. Daí ele aposta, daí o Sr. Miyagi chega, daí o Daniel San fica todo feliz. Pô, legal que você tá aqui, vem me salvar. Daí o Sr. Miyagi pergunta, quanto que é a aposta? Três por... É, daí eu aposto, não sei tanto, 600 dólares, acho que é 500 dólares, que ele quebra os três. Aí o Sato, não. aceita a aposta dele. Agora a gente tem uma aposta. E o Daniel San chama ele do lado. Você tá louco? O cara que é mó forte que não conseguiu. O que você vai fazer? Rezar. Ah, tá bom. Já reza lá, né? Muito boa aquela cena, cara. Aí ele começa... Cara, é a melhor cena. Só que o Daniel começa a ficar calmo com o Katá ali, né? Daquela reza. E vai lá e realmente ele quebra. Inclusive ele tentou fazer isso no Cobra Kai. Só que o Johnny, né? Com a galera da academia Cobra Kai, né? Meio que ofuscou ele fazer isso, né? Ia ficar legal, hein? Ah, é? Lá no festival. É, pô. É bom sacado, cara. Foi bom porque, assim, eu assisti a série e não lembrava da cena. Aí depois que eu da revisão aí... Ah, muito bom. Eu, meu... Não, eu ia falar isso aí, mas não sei. Mas com a Kumiko tem mais... Tem mais... Não sei. Mais empatia ali, cara. Assim, a relação dos dois ali. Então, um negócio estranho assim é que ele... Ele não tinha legado da ele. Tinha. Não, então. Isso eu acho interessante. Porque não explicou. Mas, assim, chegou... Ele chegou... Lá, quando o Sr. Miyagi tava tentando lá pegar a mosca lá no começo do filme, ele chega com o carro quebrado. E aí o Sr. Miyagi fala... Ah, o que aconteceu? Ah, aí ele explica que eles brigaram. É. Então, tipo, aí ele vai pro Japão. Vai ficar um tempão lá. Aí tem uma japonesa bonita lá, né? Aí tem aquela coisa toda. É legal também... Quando ele sai, assim, você conhece bastante a cidade ali. Ela vai mostrando, assim. Eu acho bem legal quando tem essas coisas, assim. Tanto é sendo do castelo, né? Que pintaram o castelo. Aquele castelo não existe lá. Mas é... Eu acho que dá um entrosamento bom dos dois ali. Acho bacaninho ali. O namorinho ali. Ah, eles têm uma química boa, assim. É. A atriz é boa. Ela é bem delicada, né? E é legal ver ela de volta no Cobra Kai, né? A gente tá emendando já o Cobra Kai. Sim, sim. Esse é o objetivo. Porque na terceira... Na terceira... Vamos mandando spoiler na cara, já. Não precisa sair. Faz tempo que saiu a série, porra. E... Na terceira temporada, eles emulam essa viagem de novo pra Okinau. E aí ela aparece, né? Pra mim é o melhor episódio. Você vê que está sendo aparecido, assim. É legal, cara, de ver. Pra mim, aquele lá é o melhor episódio, cara. Da terceira temporada. É legal ver o Chozen também, como ele mudou, né? Ele virou um sensei mesmo, um cara disciplinado, né? É, porque ele chega lá e... Depois, ele conseguiu entender a outra vertente do Miyagi-Do, do Karate. E ele quis mostrar a vertente mais agressiva pro Daniel. Pô, é legal isso, cara. Que é o que faz depois o Daniel, ele se juntar com o Lawrence lá, né? Essa viagem, né? Que fez a diferença. É, é isso. É a conexão que ele teve com a viagem, né? E foi outra viagem mais importante que ele teve, né? Pra ele aprender o lado mais agressivo, assim. Pô, é legal demais, cara. Como as coisas são abordadas, né? Uhum. Então, e é legal essa coisa do Chozen, porque ele destruiu o Dojo lá, né? Sim, ele quebrou tudo. E aí, depois, esse cara chega lá e ele que tá cuidando do negócio lá, cara. É muito legal. Sim. Tá com bastante aluno e tal, né? Até pro cara viver uma vida solitária. Ele falou que não teve filho, que não casou. Às vezes, ele pagou o preço do passado dele, né? Você vê que ele carrega um pouco de amargura, mas ele tá arrependido, assim. Ele vive uma vida mais pacata agora, né? Foi legal ver ele de novo, assim. É. Não, foi. E, assim, surpreendente, assim. Assim, eu não... O que eu fiz o máximo possível, cara, de não ver spoiler, cara. Eu consigo ainda, sabe? Quando eu vejo uma fotinha assim... Ah, eu fiz umas coisas. Eu já desvio o olhar, já não... Então, aí tem a destruição do Dojo, aí... Tá, e aí o Miyagi aparece lá pra arrebentar todo mundo também, né? Ah, tem essa cena também de luta aí, né? Ah, é verdade. A cena com ele, o... Eu acho até essa mais agressiva do que o primeiro filme, assim. É, é. Aí o Sato quer, depois dessa briguinha, o Sato quer destruir tudo, né? Porque ele ainda... Porque, assim, a gente esqueceu de falar que os dois tinham... Iam lutar em nome da... Até a morte. É, em nome da Yu aqui, ó. Não, e é interessante que aí o Miyagi acaba aceitando. Falando, não, então eu vou ter que resolver esse negócio, né? Aí tem uma cerimônia do chá, segunda cerimônia, porque eles estavam lá... Porque, assim, aí o Miyagi... Isso que eu não entendo no terceiro filme, porque dá a impressão que a Yu, que eles vão ficar juntos. Não dá a impressão. Ah, foi só um encontro ali, pra relembrar o passado. Então, mas... Às vezes, é, não ficou subentendido, né? É, por isso que eu perguntei... Às vezes eles tinham propósitos diferentes pro futuro, assim, ou de como ver a vida, né? Foi mais como um reencontro, assim, pra mim, assim. Mas ficou explicitar mais essa parte. Então, mas a Kumiko fala que, assim, ah, eles estão se apaixonando de novo. É. Entendeu? Aí tanto que... É, então, e tanto que ele... Aí a Kumiko faz a mesma coisa com o Daniel-san. É. A mesma coisa, tipo, ele... Então, aí o Miyagi aceita o desafio, só que aí, de repente, tem um... Ele não quer, mas devido à vila, que ele tem um amor grande, ele aceita lutar, né? No final. Mas daí acontece aquela tempestade, né? É. Sim. Sim. E ele salva o Sato, né? E o Sato viu, não, tá saindo. Porque cai a casa lá em cima do cara, lá. Aí o Chosen fala, não, meu tio morreu, não sei o que, e foge lá, né? Meio covarde lá, depois saiu o Miyagi. Ele fala, não, o cara tá vivo, vai lá, hein? Tudo bem que ele... Ah, é uma coisa que acontece no aeroporto lá no começo. Que eles chegam lá no aeroporto, assim, e vê o cartaz do Sato, assim, quebrando uma madeira. O Daniel-san fala assim, nossa, senhor Miyagi, é possível quebrar uma árvore, assim? Aí o Miyagi fala assim, eu nunca fui atacado por uma árvore. Aí ele quebra um porra, mas é foda também, né? É, legal. O cara quebra uma puta de uma madeira lá, grossa pra cacete, só com um golpezinho, assim. Só com uma porradinha. E salva o Sato, aí meio que a honra fica meio... Retribuída, né? Retribuída, né? Aí fica todo mundo bem, só que aí tem o conflito final, né? É, o Barreto não aceita. Ele acha que o cara desonrou a família dele, né? E tudo, parece loucão, querendo... Aí ele desafia o Daniel até a morte ali, né? Olha, eu gosto muito do dois também. O cara tem que ir de dois. Primeira coisa, tem uma música que foi indicada ao Oscar, né? Glory of Love, do Peter Cetera, né? Que é da banda Chicago, né? É. Que é muito bonita. É bonita demais. Cara, eu acho legal o Chosen, o inimigo lá, eu acho bem massa. Ó, o Daniel apanha pra caramba na luta final. Sim, sim. Só que daí o que salva é o tamborzinho lá. Só que o Daniel, cara... É, não. Ele deu umas porradas no Chosen também. É, ele trola o Chosen nos filmes. É legal. Só que ele... Inclusive, ele dá uma porrada no saco do Chosen, né? Lá na festinha lá. Mas só que na luta final, ele fez o Chosen sangrar também. Só que daí ele sangrou muito mais, ele apoiou muito mais, né? Que nem o rock com os outros caras, né? É a cara do diretor isso. Aí, eu acho legal acendo o tamborzinho, porque daí ele lembra do golpe, né? Uhum. Ele mexe, cara. Que até a... Comigo falava que era o... A dança O Bom, lembra? Ah, é. Mesma coisa. O Bom. É, a dança O Bom. Muito bom, muito bom. É muito bom. Você vê que é um negócio cultural interessante ali, porque ninguém intervém, né, cara? Não. Ninguém intervém, mano. Então, umas 100 pessoas ali, eles vão... É, é questão da região, né? É cultural. Deixa eles se matarem até a morte ali. É um negócio que pra mim ficou meio exagerado, assim, né? Pô, quem vem ali, alguém segura o cara, pô. É um adolescente, irmão. Não tô nem aí. Alguém dá o jeito desse moleque, né? Não, vão se matar ali, né? Pra mim é um exagero, assim. Nossa. Ô, Adriano, mas você não acha estranho, assim? Assim, eu não consegui entender o golpe do Danielson. Ah, que ela se matou com soco? Ficou meio... Mas você viu o soco? É isso que eu falo. Essa luta eu já achei, né? O finalzinho aí eu achei meio, assim... Ah, tem um clima foda, assim. Ela é bem climática, mas... É. Mas você não vê, assim, o cara dando soco. Você só vê o Danielson fazendo o movimento do tambor. Ah! 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 É, não teve uma coreografia muito legal, assim. É, foi fechado o ângulo lá, cara. É. Mas mesmo assim, cara... O primeiro filme é melhor, né? É. Mas mesmo assim é um filme legal, cara. Eu gostei mais dessa revisão que eu fiz. Nem tanto, mas eu gosto, assim. Eu acho que tem uma proposta diferente. Não é um repeteco, né? É. Acho legal. É bonito de ver. Pô, e tem o Glory of Love lá, pô. Bonito, né? Eu também gosto. Que é a música tema, né? Ah, sim. O filme é muito bom, cara. O filme é muito bom, cara. Tem o Will 2 em Blu-ray aqui e vale a pena ter. Vale? Às vezes eu não tenho. Não saiu em Blu-ray. Não sei por que que não saiu. Ah, estranho, né? Saiu naquela caixinha, né? DVD, né? Que é que eu tenho aí? Tô tendo que ver se eu acho essa caixinha em DVD pra ter os três, né? A única coisa ruim dos Blu-rays é que não tem o... Dublagem clássica, né? É o Victor. Ah, que pena. Essa dublagem nova que eles fizeram, eu não gostei. Eu gosto da clássica, né? Derbitch Fischer. É, no DVD é a clássica. Isso que é bom. Por isso que eu tô querendo pegar o DVD pra... Porque eu gosto da clássica. Aí vamos pro três, né? Você assiste esse um e o dois, cara? Você já acha que já tá resolvido ali, né? Ah, daí você vê que o... O três ali foi... Ah, ganhamos dinheiro, vamos continuar, tá ligado? Opa, vamos. Ah, daí inventaram. Torrar. Marmelada dele voltar. Voltou o Bill Conte, né? Voltou todo mundo. Menos o James Crave, que acabou morrendo. Aí entrou no lugar o... Steve Iaconelli. No lugar do cara, né? Direção de fotografia e tal. E eles queriam fazer... Tem dois roteiros, cara, que eles queriam fazer por três. Porque, assim... Oficialmente já tava fechado, né? A história deles. Só que aí... Ah, vamos fazer, vamos fazer, não sei o quê. Então, pô, vamos fazer, então, da origem do Karate do Miyagi. Vamos fazer a origem do Karate do Miyagi. Não gostaram muito? Ah, não é? Desnecessário. Mas esse aí não teria o Daniel daí, né? Não, não. Não, daí o filme não ia ser bem vendido daí, cara. Eu entendo. Ainda bem que não saiu esse filme aí, porque nada a ver. Ah, eu... É um filme que ia ficar esquecido, assim, cara. Ah, e aí tiveram uma ideia de fazer o Daniel virar o mestre do Miyagi, assim, uma coisa que também... É uma loucura, né? Ah, não dá, né? É um filme que eles criaram na marra, assim, né? Eita, é... Pra querer bilheteria, né? Sim, porque o 2 foi a maior bilheteria de todos, então... É, então, natural de verso 3, né? E eles fizeram o Daniel experimentar o lado negro, né? É, o lado negro do Karate. Porque é legal. Ficou forçado, pode dizer. Essa ideia é boa. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Eu acho a ideia boa. E mandar ele ir pro Cobra Kai, ali, né? Ele ver de perto. É legal ali que ele tem uma história. Ele tem... Ele viu de perto como que funciona o Cobra Kai. Por isso que, na série, o Cobra Kai, ele tem tanta raiva, assim, né? Porque ele sentiu o que aquilo fez com ele. E, ao contrário do Johnny, isso foi negativo pra ele, né? Então, porque aí, eu acho legal lá na série também aquele momento. Ah, mas sei o que. Ah, mas vocês são Cobra Kai, não sei o que. Aí, ele finalmente revela, né? Que já foi do Cobra Kai, já, né? É, sim, sim. Aí, voltando, o Martin Covey volta, né? Com o John Creece. É, o filme começa com o dojo dele vazio. Ele tá todo ferrado, assim, sem aluno. Deprimido. Você não acha estranho, cara? Por quê? O cara ter perdido todos os alunos. Todos. Só que perdeu o campeonato. Fica subentendido, assim, que ficou difamado, cara. O cara foi banido do torneio, cara. Não, depois ele foi banido, né? Mas ele não tava com histórico bom, assim, mano. Às vezes foi difamado, às vezes teve mídia. A gente não sabe. Pra mim, faz sentido, assim, cara. Tá, mas depois o Terry Silver compra as academias e ele volta a ser professor. Ah, mas aí tem dinheiro envolvido, né? Tem. O cara expandiu pra... Ele falou, virou uma franquia gigante. O cara investiu dinheiro. Aí é diferente. O cara fez 40 dojos. 20, uma coisa assim, não foi? 20. 20 dojos, então. Aí, quando entra a grana, meu filho. Aí, eu só vou falar do elenco rapidinho aí. Os acréscitos foram a Robin Lively, que é a Jessica Andrews. O Ralph Mackel... Tem a história que o Ralph Mackel não queria que fosse um interesse romântico, porque ele já era casado e achava que a mulher dele ia ficar com ciúmes. Ia ficar com ciúmes, né? É o Robin e Jessica, né? O interesse amoroso dele, né? É. Que aí você já vê que ele já tava colocando... Dizem que ele se intrometeu demais, cara, no roteiro do Ralph Mackel. Eu vi que ela fez muita televisão. Ela fez o Jovem Indiana Jones, Arquivo X, Twin Peaks. Pelo menos ela apareceu em umas séries legais. Ah, uma série de coisas. E ele vai lá na loja dele e ele arranja um encontro com ela em 20 segundos. Já chama ela pra sair, já, e já... Tá resolvido. É um negócio completamente apressado. Ah, quer sair comigo? Ah, beleza, né? O Thomas Ian Griffith, como o Terry Silver, estreia dele no cinema. Ah, eu não me lembro de muito filme desse cara aí também, não, meu. Ele fez o Vampiros do Carpenter. Ele era o vilão. Ah, verdade. É, ele tá lá, verdade. Ele também, assim, foi um cara meio azarado, que eu acho que ele tem uma presença boa, mas ele fez pouca coisa relevante. Ele trabalha com roteiro hoje, cara. Ele roteiriza o Green. A série... Ah... Ele deixou de atuar desde 2007. E ele é bem sucedido, assim, como roteirista de televisão, cara. Ele fez algumas coisas. Ele ajuda no roteiro do Green. É legal. Ah, isso é legal. Isso é legal. É. Aí o cara se afastou desde 2007, assim. É. Ainda bem, né? Alguns filmes de ação, como o Brukutu, assim, de ação. É, o Cracker Jack, que é o filme que eu assisti com ele. Qual? Ele, Natasha... Cracker Jack. Nossa. É com a Natasha Kinski e com o Christopher Plummer. Filme B de ação. Nossa, eu não gosto. E o Sean Cannon, que é o John Lawrence da vez, né? É. O John Lawrence mais overpowered, assim, né? É. Fez muita novela americana. E o Mike Barnes era o bad boy do Karate lá, né? É. É. Mas eu acho até que ele tem presença, assim. Ah, eu também. Mas ele enche o Daniel de porrada, hein? Eu acho que é o que mais enche de porrada, o Daniel. É. É a maior presença do Thomas Ian Grift, né? O Terry Silver, né? Que é o novo vilão da trama ali, assim. E ele fez um cara meio perturbado, assim. Meio ligado 220 toda hora, assim, né? Eu acho que ele é boa, assim. Cara, eu acho ele bem adolescente, cara. Bem adolescente? Um cara daquele lá não ia ter um império de empresas. É. Não faz sentido, cara. E pra falar que o cara é vilão, o cara me acha com lixo tóxico, né? É. O cara descarrega lixo no meio ambiente, né? Já tinha tido Chernobyl, né? Nossa. E fumar charuto, né? Existe esse tipo de perfil de milionário, cara? O cara fica rico e toca foda, assim. Existe esse tipo de cara, velho. O cara fica tão rico como um monte de grana e vira um idiota, né? Não, existe. A gente não convive. Eu não convivo com um milionário. Mas existe esse tipo de sujeito, cara. Aham. A gente... É, o cara fica cheio de grana e começa a comprar um tipo de futebol e começa a fazer um monte de coisa idiota. Foi esse cara aí, né? Tá cheio de grana, ah, vou comprar vinte dojos. Né? Aí você descobre que os dois eram da guerra, né? Que o John vai lá... O John salvou a vida dele, né? Pra mostrar pro cara dele também. Que aí na série... Ah, meu, vou te dar umas férias, você vai ficar no IT por um tempo e eu vou ficar aqui tomando conta dos negócios. Não, que na série aquele episódio é muito bom também, né? Da guerra. É bom, bom. Que conta essa origem aí, né? É, nota. Pô, a série toda é muito boa, cara. Enfim. Ah, tá. Uma coisa que eu acho engraçada nesse filme aí, eles voltam, né? Eles voltam, né? Vão morar, né? Volta lá de Okinawa lá, a gente já falou, né? Que a Yuki não volta. E também, nesse filme, é resolvido numa frase, num diálogo lá que o Daniel San tem com a mãe dele, né? Ah, e a Comico? Ah, ela arrumou um emprego lá e não quis vir, não sei o que e tal, tal, né? Beleza. Resolveu. Ok. É, pelo menos eu esqueço, né? Mas não fala da Ellie, fala. Não, o Daniel, ele fica com todas as gatinhas, né? Mas não fica com nenhuma no final, né? É. No 1, não deu certo. É. No 2, não deu certo. A menina preferiu a dança do que ele. E no 3, ele tentou e nem conseguiu, porque a outra menina já namorava, parece, né? Tava brigado com a namorada. É. Só que o que eu acho mais absurdo é a mãe dele não ter avisado que tinham vendido o prédio onde eles moravam, cara. Não, é. Aí eu... Tinha até aquela senhorazinha do primeiro filme reclamando no começo do filme, né? Perdeu o negócio, não avisou a gente. Não tinha telefone, né? Como? Você chegou lá, mas... E ela sabia da Comico. É. Cacete. Eles estavam se falando. É. Aí ela achou que... Acharam que esse... Ah, isso aí eu não vou falar pro meu filme. Ah, é muito traumático. Não é nada. Tá tudo bem aqui. Pode vir. E ela nem foi receber ele. É. Ah, às vezes a gente pensa assim... Você tem que entender as coisas absurdas que acontecem, né? Ah, meu filho tá de romance, lá tá viajando, eu não vou estragar a viagem dele. Não. Só vai chegar em casa... A gente tem que pensar por esse lado, Marcos. Chegar em... Não, isso que ela perguntou. Eu ia Comico. Tipo assim... Se ela tivesse trazido ela também, não ia ter onde morar, né? Cara, achei demais. É que é uma porra, né? Mas, enfim... Aí que vai a ideia, né? De ter a loja do Miyagi e tal. Que é o Sponsai e tudo. Eu... Eu acho, cara. O Marcos que ajuda ele de novo, né? A estar sem casa, mas tem dinheiro pra ajudar ele na loja. É um negócio que não faz muito sentido, né? Não, é legal que o dinheiro do Daniel da faculdade, ele sempre investe em alguma coisa. Segundo filme, ele foi viajar a Okinawa. E no terceiro, ele deu dinheiro lá pro Sr. Miyagi e abriu a loja de bonsai lá, que ele queria. É. E o dinheiro da faculdade, sempre gasto em alguma coisa. Ele não quer estudar, né? É. É o CD2 que lá atrás, lá em Okinawa, o cara devolveu o dinheiro que ele ganhou na aposta lá, né? O CD2 que é por causa desse dinheiro que ele vai conseguir comprar. Ah, tá. O lugar é um lixo ali, né? Mas é aquela coisa, cavalo dado, não se olha os dentes, né? Então vão ajeitar aqui e montar uma lojinha. Nossa, cara. É bem constrangedor mesmo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É que, assim, o problema comigo, assim, nesse filme, é que eu achei o Daniel muito mais adolescente nesse filme do que no primeiro. É, faz sentido, sim. Parece que ele... Ele não aprendeu nada. Retrocedeu. Ele tá muito assim, ele não para. Cara, teve uma hora lá que eu falei, meu, ele não para de falar. Ele não para de falar. Às vezes o ator se achou no aço para se mostrar. Então, pode ser isso aí. Eu acho o aço, o cara famosão. Deixa eu fazer umas coisas diferentes. Deixa eu querer me mostrar ali, né? Então... É, né? Ele tá mais molecão mesmo. Percebe que você falou que tá certo. Ele se atrasava de propósito no set de filmagens. É, você achava estrela. É, é tipo assim, ah, eu não tô ligando. É tipo assim, ele mesmo falou assim, que ele não ligava para o filme. Ele queria empurrar com a barriga. Tô ligado. Às vezes não curtia o roteiro e tal, mas é, foi... Os caras, nossa... Enchendo o saco dele para ele assinar e aceitar o torneio. Nossa, que trama, né? Não, não, não. O filme não é à toa que foi indicado a framboesa de ouro envolvimento. Mas, cara, assim, ó... Comparado ao 4, ele fica um filme bom, cara. Nossa, cara. Aí o... O plano do Terry Silver, cara, é muito assim, tipo... Não, eu vou acabar com eles. Eu vou... Nossa, eu vou tirar tudo deles. Mas assim... Eu não consigo comprar ideia, cara. Desculpa, eu não consigo comprar ideia. Ah, o mote que a gente entende, assim, sobre isso é que o melhor amigo dele ali tinha perdido o Cobra Kai, que eu acho que ele ajudou a participar, a montar, né? O Terry Silver, ele começou o Cobra Kai junto com o John Cris ali. Aham. Aí tem aquele lance da promessa que a série explica melhor depois, que o John Cris salvou ele na guerra e ele prometeu a vida para ele, né? Então, ele viu o amigo dele arruinado, o negócio que ele tinha começado tinha sido destruído. Então, por esse ângulo, por mais que parecesse exagerado, assim, eu também achei que foi um exagero, assim, né? Que se quere se afuder um adolescente, né? Um cara milionário que ia ver a vida de um adolescente. Mas se você pensar por esse ângulo, assim, que tinha essa dívida com o John Cris, é o negócio que começou junto com ele, que influenciou um pouco a vida dele, né? Tem um pouco, assim, de justificativo para a gente pensar por esse ângulo. Mas que foi, é, meu, ser um multimilionário querendo ferrar um adolescente, né? Meio estranho, meio forçado mesmo. Mas pensando no outro ângulo, faz um pouco de sentido, assim, para mim. É que, assim, o plano dele depende de muitas coisas fora do que está acontecendo, entendeu? Fora de um... Não tem como ele planejar que o Daniel Sam vai se ferrar lá, que ele vai buscar o bonsai lá, sabe? É umas coisas que dependem muito de coincidências e, tipo, depende muito se o cara vai ganhar dele no final, entendeu? Ah, é. Muito, assim... Sentir a dor. Puta, milionário. Aí o cara vai fazer um plano, que não sei o quê. Mas depende de muitas coisas que estão fora do plano. É, daí aquela coisa... A justificativa tem sentido. O plano dele é que não tem muito, né? Tá, poderia se ensinar o cara a técnica do Cobra Kai lá, o estilo de vida do Cobra Kai, mas isso poderia dar certo. E se desse certo, o cara ia perder a aposta lá. Então é um negócio que não tem muito sentido para mim, assim. O plano dele não faz sentido, velho. A justificativa tem, mas o plano dele é uma bosta. Não tem sentido nenhum. Não, ele depende do Daniel Sam ir para o campeonato. E ele tá treinando e ele tá funcionando e ele tá ficando casca-grossa. E se o negócio dá certo, ele vai lá e se põe com o outro cara? Como é que fica? Não é? É, então, né? O plano do cara é treinar o cara o máximo possível para arrebentar o outro cara. Mas o cara tinha que ir lá e perder. Que ele contratou para ganhar do Daniel Sam. O plano mais cínexico da história do cinema, mas enfim. Só não é pior do que no Gênesis, lá, que o cara quer matar o próprio pai e a mãe antes de nascer, né? Não, o plano não tem sentido, mas tem justificativa, assim. E o ator ele esbanja carisma, assim, né? Ele é bonitão, ele é alto, tem uma presença boa, tem carisma, assim. E ele se sente à vontade no papel. Você vê um cara maníaco ali mesmo, né, cara? Eu gosto da atuação. É, e outra coisa que conta para o filme ainda é o Pet Morito também, né? Ah, é, não. Ele manda bem. Nesse filme que tem a frase clássica do Daniel Sam, coração vazio sem você, né? É nesse filme aí. Ah, e é legal também. Ah, eu acho muito boa aquela cena que depois que ele se surta lá e ele bate no cara lá na boate, que ele quebra o nariz dele, né? O Terry Silver contrata um Zé Mané lá para dar em cima da menina. Uma briga com o Daniel, ele vai lá e quebra o nariz do cara. Aí ele volta, todo arrependido, assim. Ah, olha o que eu virei. Olha o que eu virei. Eu virei um monstro, não sei o quê, mas... Ah, mas ele pega e mostra o bonsai, assim. Olha esse bonsai aqui. Ele estava debilitado, estava machucado, mas ele tem raiz fortes. É que nem você, né? É bonito isso, né? Essa parte do filme é bonita, né? Fala, ah, você está meio torto aí, mas você consegue se endireitar, porque você tem raiz forte. Sua raiz é boa, sua essência é boa, né? Bonito isso. É a parte mais bonita do filme. Eu também acho. Eu também acho. E eu acho, assim, que os caras quebram lá toda a loja, né? Aquela coisa de quebrar a loja. E isso ele vai lá, pegar o bonsai lá que o Miyagi tinha plantado lá na cachoeira e tudo, né? Eu acho aquela parte um pouco longa, que é uma parte também que o Daniel não para de falar. É uma coisa que me deixou irritado. Aí, tal, ele assina lá, tal, e aí que ele... Ele fala, ah, eu assinei, aquela coisa. Mas ele teve que fazer isso, né? Mas então, aí essa conclusão que eu acho legal, que aí ele chega lá todo e diz, ah, eu assinei, olha, quebrou, e não sei o que. Daqui a pouco entra os caras com os vasos, assim, entrando. Olha o que você fez, vende um dos carros. Daniel, ah, por que você não tem dinheiro para abrir a loja, né? Nossa, meu. Mas a conclusão ali é legal. É que aí que ele fica a briga entre eles, que ele... Porque aí, cara, mas pensa bem. O Miyagi ainda estava treinando o Daniel-san. Aí, por que ele não ia treinar? Ele fez de tudo para esse moleque disputar lá o título no primeiro filme. E aí, no terceiro, ele não quer treinar mais. Ele diz, ah, não. Ah, não quero te treinar mais. Ah, mas não sei o que. Não, não, não quero te treinar mais. Ah, é. Fica meio claro. Aí, isso gerar um conflito. Mudou um pouco a convicção, né? Porque, né, que eu gosto de falar no primeiro filme, assim, ó, uma forçação de barra para ele participar, participar, e... Qual que seria o problema? Defender o título, né? Também... É, não faz muito sentido esse filme. E outra... Cara, então... Nesse filme, cara, me irritou muito o Daniel-san. Mas ele me irritou muito. Esse que foi o problema, acho. É, ele está mais... Segura dele, né? O overpower, assim, ele está mais agitado, né? Tem mais... Entendeu? Isso aí que eu não gostei muito. Ele ficou muito orgânico, né? Seria legal ele ir para o outro lado, assim, mas com uma justificativa mais plausível. Não, é só, tipo, ah, você quer treinar, não, não sei o que. Aí ele vai lá... Tudo bem. Aí, sim, faz sentido. Porque o Silver dá uma de bonzinho lá, vai lá e fala, pede desculpas. É, ele vai lá e fala... Essa parte é bem feita. Essa parte é legal. Legal. A cena que ele vai lá no dojo do Sir Miyagi lá é legal, sim. Ele fala... Ele inventa que o John Christie tinha morrido e ele era terrível e ele estava tentando reerguer o dojo e tudo, né? Essa cena é legal mesmo. É uma das cenas boas do filme. O filme tem cenas legais, assim. Eu gosto do vilão. Eu gosto da ideia do Daniel ir para o outro lado. Tem umas coisas que não se justificam, não. O plano é ridículo, né? Ele está meio bobão, assim, também. Mas tem coisas que eu acho legal nesse filme. O ator Marrento lá, eu acho ele... É legal. É legal. Ele é legal, sim. O Mike Barnes, tá? Eu gosto do personagem também. É clichêzão e tal. É, mas ele faz natural, né? Ele não é forçado, né? Muita gente odeia esse filme. Não é o meu caso, cara. Eu gosto, assim. É, eu vou ser sincero que caiu um pouco para mim, cara. Caiu muito, assim. Caiu um pouco... Porque a cena também do Don Jô lá... Não faz tempo, cara. Passou na TV esses dias. A cena do Don Jô lá, eu também achei meio forçado. Não a luta do Miyake. Essa aí eu achei legal. Essa aí é bacana. Mas, assim... Novamente, aquele plano mirabolante. O cara dependeu do Daniel Sam voltar, se arrepender e voltar para a academia lá. E tá o rapazinho lá escondido, esperando ele. E o John Creece atrás da porta, cara. É muito, assim, sabe? Muito... Nossa, mas o cara tava todo esse tempo atrás da porta. É que nem aquele cara lá que faz o... Ah, ele quis fazer uma surpresa ali. Nossa, cara. Eu achei legal, cara. Ele tava ali. Na porta todo esse tempo. Tava no meu pedido. Sabe? É muito depender de umas coisas, assim, que... Aí chega... Ah, mas ficou meu sinistro. Vai aparecer, assim, na cabeça do Daniel lá. Eu achei legal, assim. Ah, cara. Mas não tem muito sentido, cara. E tava todo mundo, já, de uniforme, já, esperando o Daniel chegar lá. É. É muito... Só que aí, na hora que o... É legal que aí o... O cara lá sai correndo até o Daniel e... E o cara sai voando ali. Aí... Essa cena é legal. Essa cena é boa. Cara, ele dá um pau no Chris e no... Ele chega lá e dá um pau em todo mundo. Demais. Nem enche de porrada. É legal, assim. Aí. Essa cena é legal. E dá um pau no Barnes antes, né? Dá uma porrada. Aí até o Steven dá uma desmerecida no Sir Miyake, quando ele vai lutar com ele, né? Ele fala... Ele leva um pau, mesmo assim, né? É. Aí o Sir Miyake... Uuuuh. Uuuuh. Muito bom. É que dá. Quando tem o Pet Morita, cara, o filme cresce, assim, um pouco. É, sim. É. É, não. Ele manda bem. Enfim. Aí a luta final... Eu acho estranho porque também a Jéssica some do filme, né? Desaparece. Me deu branco, assim. Como é que é a luta final, né? Como é que é o golpe? Eita! Não. Ele vencer a luta final com aquele golpe lá, aquilo ali. Aquele lá é dolorido, hein? Ele faz um kata ali, o cara vai... Ah, ele tem um kata novo, né? Um kata secreto, Miyagi. É verdade. O cara já vai dar um soco e ele vai lá e pega o cara e barra lá. Cara, mas é muito besta. Por que que o cara ia ficar com medo de um cara fazer kata? Os caras tão... Ele acha estranho, né? Tá, mas o cara fica com uma cara assim, tipo... Pô, sério mesmo? O cara tá descendo o cacete lá no Daniel Sun. Os caras tão rindo da cara dele. O cara começa a fazer um kata. Cara, não existe isso em campeonato. O cara vai fazer um kata no meio da luta. O cara vai pra cima. O cara vai pra cima. Tem um magnetismo místico, mano. Ah, tá. O kata tem um magnetismo místico, cara. É aí que tá. Fã é fã, né? Tenta entender por esse lado. É o magnetismo místico ali. O cara fica hipnotizado pelo kata. Não, tá. Tudo bem. Eu fiquei hipnotizado porque você falou isso. Ah, cara. É por isso que a gente tá aqui, né, cara? Porque a gente gosta dessas coisas ruins, entendeu? Não, e aí... Aí, então, aí ele... Eu tinha esquecido o kata. Tô meio branco. Tá me dando uns brancos. Assim, aí que tá. Essa cena da luta eu achei bem mais prática do que o primeiro filme. Porque no primeiro filme até a mãe do William Zapka tava lá na... E as pessoas começavam a vaiar. E aí ela fala assim... Não, a melhor luta da franquia é do primeiro filme. Meu filho é um cara bom. Eu falava pras pessoas que vaiava ele. Aí teve o terceiro... Então, e o terceiro foi um fracasso, né? Foi, né? Arrecadou 39 milhões, hein, cara? E foi o mais caro dos três também? É o filme mais fraco dos três, mas eu gosto de algumas coisas desse filme. É, eu gosto do Pat Morita mesmo. Ah, eu gosto. Algumas ceninhas assim, mas eu acho o mais fraco também. Não o mais fraco do Karate Kid 4, né? Mais alguma coisa, meu amigo? Ah, eu acho que é isso aí, né? O três nem tem muito o que falar, né? O mais fraco dos três. E o quatro você não quer, né? Você nem lembra, né? Você apagou da sua mente. Não, não. Isso aí é... Fora do... Da realidade pra mim. Não. Nem existe. Foi a de outra terra. Terra paralela. Isso foi muito ruim, cara. Tá louco. Eu não lembro de quase nada. Eu lembro dos monges desse filme. Algumas coisas da Hiller Swank. Não, que assim... Que eu nem sabia quem que era a Hiller Swank quando eu assisti. Aí eu fui... Só lembrar, não foi recente que eu fui ver, né? Foi uma vez que eu tava mexendo. Já faz um tempinho já. Eu tava mexendo umas revistas set que eu tenho aqui. Aí eu abri esse... Poc, cacete. O que que é isso? Caraca, moleque. Era da Kid 4. Hiller Swank. Putz, meu. Que assim... Aí saiu todo mundo, né? O Mark... Robert Mark saiu. O John... A Vildeson também saiu. Aí entrou... É... Aí entrou um cara pra dirigir o filme chamado Christopher Kane. Que é pai do... Do Dean Kane. Ah, é? Ele é pai do Dean Kane? Foi o Superman lá na série do... Lois Lane lá. E ele que dirigiu o filme. E é nesse filme que a gente descobre... É? Sabia, cara. Ele é tão ruim quanto o filho, então. Nossa Senhora. Ótima carreira, cara. Tem... Aí a gente entende. Aí... Nesse filme que revela o primeiro nome do... Do Miyagi, que é Kessuke. É nesse filme aí. Nos outros não falou. É... Sabe o que é o problema, cara? Assim... É... Eu vou dar uma sinopse rapidinha. Pra quem não assistiu. Pra quem não teve azar de assistir. Que é assim... Morre lá um cara que combateu a guerra... A segunda guerra lá com o Miyagi. E ele vai lá no funeral do cara. E a mulher do cara tá lá. E a neta desse cara tá lá. Os pais morreram no acidente de carro. Os pais dela, né? Aí ela... A senhora lá reclama, né? Que... Da menina que ela é muito assim e tudo, né? Meio rebelde e tal. Rebelde. E ele resolve, tipo, ajudar ali, entendeu? E a mãe, a avó, acaba, tipo, deixando ela ir morar com um total desconhecido. Então, o plot do filme já é meio esquisito. Esquisito e estranho, né? O filme tenta voltar com o negócio do bullying, da escola e tudo. Tem até umas partes que eu até achei engraçadas. Por exemplo, o jogo lá de boliche lá dos monges lá. Achei engraçada a cena. Outra cena lá que o Miyagi vai comprar um vestido pra ela. Aí a mulher pergunta, mas como é que ela é? Ah, ela não é muito gorda, não é muito magra. Mas ela é alta, mais ou menos. Só que ela treina muito chute lateral. Completamente. Então, assim... Meio aleatório, né? É beleza. Só que o problema, cara, é eles querem enfiar o trama do Karate no meio. E o Michael Ironside, que é o inimigo lá. Você lembra? Nossa. O treinador, sei lá o que aquele cara é. E ele compra uma briga besta, porque no colégio onde ele estuda, tem tipo uns caras que treinam, assim, defesa e tal, e eles meio que patrulham o colégio. E, tipo, o Michael Ironside é um coronel que faz isso. É, não, não. A justificativa dele é pior do que o... Nossa, cara. Clarice. Nossa. Porque ele aparece em três cenas, eu acho. Eu tô vendo o elenco aqui, tem o Alton Goggins, cara. O que ele faz nesse filme? Ah, o xerife do Oito de Ados. Ele, cara, ele faz um... Ah, mais um aluno lá que é discípulo aí do Michael Ironside. Eu nem sacava que esse cara tava nesse filme. Meu, e aí que tá... O rapaz, que é o... Eu acho que é Michael... É Ned o nome dele no filme. Ele meio que fica abusando da Hillard Swank. E aí o coronel lá, o cara compra a briga do cara com a menina, entendeu? Ele acha que ela é uma delinquente. As coisas... Nada a ver. É, forçação de barra, né? Eu não vi no cinema. Mas quando eu vi em VHS, cara, eu peguei em VHS pra ver isso aí. Falei, nossa, o filme é muito ruim, cara. Muito ruim. Nossa. Cara, falei, ainda bem que eu não vi no cinema. Porque eu tava até com vontade de ir no cinema mesmo. Falei, ainda bem que eu não fui ver no cinema. E aí, tipo, aí o filme cai num negócio, assim, tipo, dele querer disciplinar ela. Ele descobre que ela sabe karatê, né? Que o pai, o... Um ensinou pro outro, né? Aquele negócio de geração, né? Porque o Miyagi tinha ensinado pro cara lá na guerra, né? E o cara ensinou ele a dançar. Eu acho que eles não lutavam nada na guerra, né? E assim, ficava o tempo ensinando uma coisa pro outro. Aí, descobre o karatê porque ela foge de casa e vai vir um carro pra atropelar ela. E ela pula no capô do carro. Aí ele chega correndo. Aí ele fala, como é que você fez o pulo do tigre? Posição do tigre? Não sei o que e tal. Aí que ela vai falar que fez karatê com o pai. Caramba, é uma coisa assim. Sabe? Conversação de barra total. E o pior é que o Pat Morita, ele tá fazendo comédia, cara. Ele não tá fazendo o Sr. Miyagi. Ele já não é o maior Sr. Miyagi. É o cara fazendo comédia. Porque ele meio que virou... Ah, depois o cara ficou velho. É igual o Trivio Santos, cara. O cara tá foda-se. Fala o que quer, meu. É o Sr. Miyagi. Mas tudo bem, se o filme fosse uma comédia, cara, ia ser bacana. Mas o problema é que aí... Por exemplo, da onde que vem esses monges aí, cara, que nunca apareceu nos outros filmes e ele vai levar ela pro mosteiro budista, cara? Cara, eu ouvi esse filme faz uns 20 anos, mano. E não fui mais atrás, cara. Meu Deus, Adriano. O Cobra Kai vai consertar tudo isso aí. Vai consertar o plano do Terry Silver, o background do cara. Vai consertar... Eu confio os autoristas do Cobra Kai, viu? Eles vão dar jeito nisso tudo aí. Mas no filme, cara, não tem sentido nenhum. Nenhum. Você acha que eles vão voltar com o cara de 34, mano? Eu acho que vai. A Rio de Janeiro que volta, você acha? Eu acho que sim. Porque hoje, né? Ela não tá com essa boa toda, né? Não. E assim, eles falam que o Miyagi-Verso conta tudo ali, né? Tanto que eles nem fazem referência ao filme do Jack Chan porque não conta, né? Não, não. Mas é... Cara, assim, aí no final tem uma luta sangrenta, assim. Totalmente nada a ver com o tom do filme. Desconceptualizada, né? É. Ela cuida de um falcão. Aí o Sr. Miyagi vai fazer aquele negócio da cura ali que ele faz nos outros filmes. Ele faz na asa do falcão lá. É tudo distoante, assim. É, é pessoal que eles quis aproveitarem a mística ali, o Sr. Miyagi, né? Mas ele mesmo tá perdido, cara. Ele vira tipo o clichê do japonês, sabe? É, ele faz uma paródia dele mesmo, né? É, quase isso. E ele queria ter um cinco, né? Ele queria... Não sei se você sabe dessa, só pra encerrar aí. Ele queria ter uma parte cinco. Com ela, de novo? Com o Daniel? Não. Que seria assim. Ele estaria morrendo, ele estaria doente. E ele ia querer que as cinzas dele fossem enterradas em Okinawa. E quem seria o médico dele? Seria o Johnny Lawrence. Ah, quê? Nossa. Aí seria a jornada. Eu não sei como é que o Karate também ia entrar no meio disso. Com quem que o Johnny Lawrence ia lutar no meio disso. É, só daria certo se os roteiristas fossem do Cobra Kai, porque senão... Tragégia, gente. É, ele queria finalizar assim. Então é isso, né? E aí, considerações finais? Uma boa trilogia. Diverte. É um marco dos anos 80, né, cara? Pra quem gosta dos filmes pegados a John Hughes, né? Team 8, né? Que a gente fala. Cara, vale a pena. Com certeza gostaria de... Gosto, tenho o 1 e o 2, né? Mas gostaria de ter o 3 também, na coleção. Que mesmo ele sendo ruim, ele é um ruim bom. É, é. Mas diverte, devido ao próprio Sormiag, o Daniel San também é legal. Mesmo sendo meio chorão. Mas, assim, é divertido pra Adel, né, cara? Então, assim, eu realmente gosto demais dessa trilogia. O Daniel San é um dos meus heróis dos anos 80, como Luke Skywalker ou Marty McFly. Eu fico até um pouco indignado quando falo que ele é vilão. Não é vilão, merda nenhuma. Mais alguma? Falei, a trilogia, o que eu gosto é que um tenta emular o outro, não tenta ficar repeteco do outro igual Kickboxer, por exemplo, né? Que é a forma repetida, 500 vezes. Não, esse é um filme diferente do outro, cara. O que é legal, assim, são três propostas diferentes. O 2 e o 3 são inferiores? Eles não são, mas... Eu acho que tem um... Tem uma parte respeitável em cada momento, assim, da trilogia, sabe? A trilogia, como um todo, tem momentos bons. O primeiro é icônico, com certeza, melhor, né? Mas os outros dois, pra mim, como fã, assim, que eu gosto da trilogia, eles não são esquecíveis, não. Eu gosto bem. E é legal como, já puxando um gancho agora, pra falar um pouquinho do Cobra Kai, como que eles fecham algumas amarras, assim, principalmente do segundo, terceiro filme, que ficou meio estranho, ficou meio esquisito, ficou meio forçado, né? Mais uma vez, repetindo uma olhada, assistiu, vendo uma olhada, mas eu gosto bem de como que eles fizeram o roteiro. Eu gosto bem como que eles humanizaram o personagem do William Zabka lá, o Johnny Lawrence, porque ele não é mau, né? Ele não é um vilão. Você não vai acabar com a vida do menino, né? Porque ele é inconsequente e tal, mas ele tinha maus exemplos, tomou umas decisões ruins. E não à toa que ele paga por tudo que ele viveu, né? Porque o Johnny Lawrence tá ferrado, tá desempregado, eles fazem um bico aqui e ali, o cara tá separado, divorciado, o cara mora sozinho, né? Tem problema com o alcoolismo. E é legal como que eles humanizam o outro lado também, né? E é legal como que eles mostram o Cobra Kai como algo que não é uma filosofia totalmente negativa, né? Eu acho que eles fazem bem, assim. Então tem um trabalho de roteiro muito bem amarrado, né? A gente pode dizer como velho assistindo que a gente fica incomodado um pouco com a parte dos adolescentes. Não sei se você sentiu isso também. Eu fiquei meio aboecido e tal, meio entediado na parte da malhação. Mas primeiro o Karate Kid também tinha isso, né? Então... É, tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo. Só, Adriano, só vou falar que o... Tem um meio... Karate Kid alternativo depois, né? Porque o William Zabka e o... E o... Como é que é o nome do Greasy lá? O Martin Cove lá? Fizeram lá o chute-fate. Ah, é. Verdade. Com o Bolognong, né? É. Novamente esse filme aparecendo aí no podcast. É, pois é. E vai aparecendo mais pra frente aí. É, a gente vai lembrar muito desse filme aí. Até a gente fazer um programa dele. É, mas é isso. Eu também acho um classicaço. A gente... Infelizmente, eu queria muito colocar a música do Karate Kid aí. Pra fechar aí. Mas... Alguém aí... Se quiser cantar no final, pode cantar. Eu não sei cantar essa música. Eu só sei o comecinho. I am the man who you fight for your love. Sky, valeu aí a ajuda aí, cara. Ô! Valeu aí, galera. Brigadão. Gostei demais aí do bate-papo. Adoro Karate Kid. E, cara, assistam aí. Conferem aí sempre o podcast Cinema Aventura aí com o meu amigo Damiani, que tá muito legal. É nostalgia pura. Valeu, galera! Será que a força esteja com vocês. Sem piedade! Ai, ai. Então é isso, galera. Adriano, valeu aí novamente pelo... Um abraço, gente. Pessoal, um abraço. Então, é isso. É. E até o próximo podcast Cinema Aventura, que vai vir aí, ó. Uma biografia aí, hein. Vai ser épica essa biografia, hein. De um cara aí, cara. É, vai ser. Então, é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu, cara. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau.